O anime começa com uma fortaleza flutuante que surgiu do nada a 10 mil metros do chão, dando início a uma guerra sem fim entre humanos e monstros. Pra sorte da humanidade, os Guardiões do Dragão, com seus rangers azul, verde, rosa, amarelo e vermelho, vão enfrentar o nefasto exército de monstro pra dar um basta nessa batalha terrível que vai fazer parte do confronto semanal de domingo, que há 13 anos atrai uma multidão pros seus eventos. Apesar de todo o seu poder e prestígio, os rangers vão ter que tomar cuidado com a arma secreta do exército dos monstros, portanto, precisam entrar nesse confronto sem clima de já ganhou. E por falar nos nossos heróis, o Guardião Vermelho é o primeiro a aparecer pra cumprimentar os fãs enlouquecidos. Como sempre, o líder da Força Ranger é simpático com todos que buscam um atógrafo ou uma foto, e é esse homem fantástico a quem todos confiam o futuro da humanidade. Enquanto o exército de monstros reúne suas forças na gigantesca fortaleza flutuante, na entrada pro evento, dois apresentadores abordam o garoto que atravessava o corredor em direção ao espetáculo, dizendo que se ele tá ciente dos riscos, mas ainda assim quer assistir ao show, deve seguir em frente por conta própria. O rapaz olha em volta pras dezenas de propagandas e anúncios, usando a imagem dos guardiões, e acha exagerado esse aviso de risco, porque há anos que não tem acidentes com civis. Apesar disso, a mulher informa que faz parte do protocolo fazer esse aviso, então o jovem comenta que os dois parecem jovens demais pra estar na Força Ranger. O apresentador diz que qualquer um pode se juntar a eles, porque os rangers estão sempre à procura de sangue novo, ao passo que entrega um panfleto da organização pra ele. O garoto olha pro papel com uma certa descrença, e a garota acrescenta que realmente é fácil fazer parte da equipe, mas que ser igual aos guardiões é algo completamente diferente. Segurando a mão do jovem, ela diz que só depende dele, afinal, com um aviso dado, o jovem começa a subir a escada e atravessa a passagem subterrânea até chegar no primeiro distrito de Amanogawa. O público tá distraído nos arredores do estádio, até que o exército de monstros finalmente se materializa dentro da arena com suas forças repugnantes. Na linha de frente, os lutadores conhecidos como Sombras, liderados pelo temido tigre Uitora, a torcida vaia e xinga os inimigos enquanto jogam dezenas de latas na cabeça deles, até que chegam os heróis do dia pro delírio da plateia. Repleto de confiança, o Guardião Vermelho anuncia que essa terra é dos humanos, e que não vai permitir que esses monstros façam o que quiserem. Em seguida, os Guardiões do Dragão enlouquecem a multidão com sua pose clássica quando a luta tá prestes a começar. Entretanto, eles vão ter que enfrentar o terrível Uitora, um monstro nascido de todos os rancores coletivos dos tigres desse mundo, que promete punir os habitantes desse planeta da forma que eles merecem. Pra começar, ele vai fazer todos os animais terem listras de tigres e vai transformar esse mundo no caos absoluto. Então, ao causar o pavor dos humanos presentes, o tigre monstro ordena que suas sombras ataquem. Um lutador se aproxima de uma mãe com sua filha pequena. Porém, Suzuki consegue evitar o pior com seu sabre de luz e pede pro Sakurama levar os espectadores pra um lugar seguro. Com sua fúria, o Oitoma mostra seu poder e isola os Guardiões Vermelho e Amarelo a vários metros de distância. Confiante, ele pergunta se é só isso que os Rangers têm a oferecer, enquanto Vermelho assume que esse é o monstro mais forte que ele já enfrentou. Pra não deixar barato, o verde arremessa uma pedra gigantesca no inimigo, que não dá conta de segurar uma rocha daquele tamanho, e é esmagado pelo Guardião, que se vangloria enquanto sua imagem passa no zeppelin do estádio. Apesar disso, o Oitoma retorna das cinzas dando gargalhadas, então todos percebem que talvez os Guardiões precisem usar o Artefato Divino pra destruir esse inimigo. Se sentir invencível, o monstro começa sua transformação toura-toura e vira um mini-truck da Mitsubishi dos anos 90. Pra enfrentar todo esse poder, os Rangers se abraçam e formam a linha média, reunindo forças pra bater de frente com um caminhão a 110 km por hora. Apesar da brilhante estratégia, todos são arremessados violentamente ao redor da arena, e a multidão, que antes fervia de esperança, começa a temer pela vida dos seus heróis. Uma criança grita pros Guardiões do Dragão não desistirem, e o Vermelho anuncia que enquanto tiver alguém pra proteger, eles vão levantar, não importa quantas vezes. Com isso, o Ranger começa uma pose de ataque, e as sombras recuam de medo ao perceberem que o Artefato Divino vai ser usado. Um dos lutadores aconselha que eles usem a estratégia clássica de voltar pra Fortaleza, e se reconstruir assim que eles dispararem o Detonador do Dragão. E outro tá ansioso pelo discurso de perdedor. Já o Uitoma tá preocupado porque não ensaiou o que dizer ao ser derrotado. Mas logo os Guardiões já estavam prontos pra lançar o Sopro do Dragão. Os sombras entram em desespero, porém o lutador D cansa de toda essa encenação patética e se coloca na frente do disparo. Logo no momento crucial da luta, o Guardião Vermelho anuncia os comerciais. Uma hora antes do confronto, os monstros estavam batendo cabeça na Fortaleza Flutuante, porque não tinham nenhuma ideia do monstro que iriam construir pra essa semana. Um deles desiste de tentar e cochila, enquanto o rádio anuncia que a batalha tá prestes a começar. Os sombras ficam de olho pra ver se conseguem tirar alguma ideia pra montar o monstro. Mas nada de útil tava sendo dito. Pelo contrário, a apresentadora dizia que os monstros tinham uma arma secreta, o que é mentira. Além disso, ela fala que essa batalha já dura 13 anos. Mas na verdade, a Fortaleza Flutuante foi dizimada no primeiro ano junto com seus líderes. Mas pra servirem de atores, os sombras foram poupados e tão vivos até hoje. Nesse instante, é anunciado que o Guardião Vermelho já tinha chegado no estádio. Então o lutador G bate no peito e assume a responsabilidade de criar o monstro da semana. Uma criatura super forte e de shape trincado. Porém, o lutador A diz que ideias abstratas não causam um impacto permanente. Por isso, esse monstro tinha que ter algum tipo de tema. Com essa discordância, os sombras começam a entrar em desespero porque tão ficando sem tempo. Então a lutadora L pede calma pra rapaziada e desenha um gatinho fofinho pra enfrentar os rangers. Convicta de que o público vai adorar. No entanto, o lutador A perde as estribeiras e grita que o monstro tem que fazer as crianças chorarem de medo pra gerar uma comoção quando ele for derrotado. A desenhista pensa em criar um leão. Até que o lutador D finalmente entra na conversa e aconselha que um tigre seja criado. Porque segundo ouviu dizer, tigres e dragões são culturalmente entendidos como rivais. E isso seria o simbolismo perfeito pra enfrentar os Guardiões do Dragão. Diante disso, um colega promete arrancar o lençol do lutador D na hora de dormir. Porque ele já tá coberto de razão. E espera que o público compre essa ideia de rival mortal. Ainda que eles percam toda semana. Apesar disso, o lutador D tá cansado de toda essa história de derrota combinada. E tenta levantar seus companheiros pra eles buscarem a vitória dessa vez. Caso contrário, eles nunca vão conseguir completar sua missão. Olhando um pro outro, os outros sombras se perguntam que missão seria essa. E então o D revela que é dominar o mundo. Porque mesmo depois da morte dos líderes, o objetivo continua o mesmo. Entretanto, apesar do discurso inflamado. Seus parceiros de crime dão risada com toda essa motivação abobalhada. Ressaltando o quanto isso só podia ser coisa do D. Até que o lutador se revolta contra os colegas e cai pra cima deles. Depois de ver o colega levar uma surra. O lutador F pede pro D baixar um pouco a bola. Senão vai acabar batendo as botas com essa loucura. Porém, o D ainda tá revoltado com todo esse conformismo dos sombras. Diante de tanta humilhação semanal. Mesmo que o F acredite que eles perderam no momento em que seus líderes foram derrotados. Agora só resta serem instrumentos dos guardiões. E não podem deixar o público descobrir que é só ensinação. Porque essa é a condição da trégua. Indignado, D finge aceitar. Enquanto os outros se mobilizam pra construir o tigre com uma cópia da enciclopédia animal que os rangers deram. O lutador Z se oferece pra ser o tigre. Então visualiza a enciclopédia pra se inspirar e iniciar a longa transformação no chefão falso. Apesar de ficar parecendo uma hiena marombada que foi atropelada por um trator. Os lutadores aceitam por estar em cima da hora. D comenta com o F que faria bem melhor que o Z. Porém, não tá de plantão hoje. Além do mais, ele não se ofereceria pra ser o chefe só pra ser ridiculamente derrotado no final. Então, olhando um enorme cristal que girava pelo ar. F conta que durante o último confronto de domingo, ele vê um pequeno habitante da superfície na sua frente. E ao invés de humilhar o sombra como qualquer um faria com o inimigo, o garotinho diz pro F fazer o seu melhor. Ao escutar aquilo, por mais que não fizesse sentido, o F não se sentiu tão mal. Naquele dia, ele percebeu que não se importa em perder. Porque sua função é entreter o público. Mesmo que eles não saibam que é tudo uma encenação. Com essa fala conformista, D fica ainda mais irritado. E toda essa revolta acarreta na sua atitude ficar na frente do disparo dos rangers. Depois da explosão, o locutor anuncia com entusiasmo que o mundo foi salvo pelos Guardiões do Dragão mais uma vez. De dentro da fumaça, D afirma que os sombras são de fato imortais. Porém, ainda sentem dor. E não são meros bonecos pra atuarem como uma farsa nesse teatrinho dos rangers. Toda semana é a mesma coisa. Portanto, D adoraria trazer um elemento diferente pra esse espetáculo batido. Vendo o sombra que restou, o Guardião Amarelo comenta que não foi o combinado. Enquanto o verde, ressalta o quão idiota é esse lutador de ter ficado ali. A rosa manda o sombra voltar pra fortaleza enquanto ainda há tempo. Porém, o D tá determinado a acabar com esses jogos falsos. Dentro da sua cabeça, ele tá despertando um ataque poderoso e veloz. Mas na realidade, ele tá correndo na direção dos inimigos que nem um idoso embriagado. Diante disso, o vermelho toma frente e usa seu charme pra dizer que esse lutador parece um oponente formidável pela sua ousadia. Nessa hora, D vê a criança que o F falou mais cedo. E ela tava motivando o monstro a seguir em frente e a fazer seu melhor. Apesar disso, o resto da multidão mantinha um desprezo de sempre pelos sombras. Então, D promete que vai tirar esse sorriso da cara de todos. No entanto, D é jogado de volta pra realidade no instante seguinte. Quando o Rei de Vermelho diz que ali não é o palco onde essa laia de monstros pode brilhar. E que eles devem se contentar com essa posição de perdedores. Então, ele corta o lutador no meio. E na sequência, os outros Guardiões desintegram ele com o canhão. Dentro da fortaleza flutuante, F conta com 999 derrotas em 999 batalhas. E repara que o D não voltou até agora. Um colega comenta que é normal de vez em quando alguém fugir por não aguentar essa realidade. Enquanto isso, D se materializava de novo em outra parte da cidade. Dessa vez, conformado que os pobres sombras não são capazes nem mesmo de serem os vilões. Mas isso não faz ele desistir de acabar com a escravidão dos seus iguais. Durante sua fala, uma pele humana envolvia seu corpo até ele ganhar a forma de um garoto. E esse garoto vai até a Suzuki alegando que quer ver o campo de batalha de um lugar mais alto. A garota concorda que o estádio é uma ótima vista. E pergunta o que o rapaz achou da luta do último domingo. Ele responde que foi incrível conhecer os Guardiões de perto. E que um dia quer ser como eles. Por isso, ele considera a ideia de fazer a prova de recrutamento. E enquanto a Suzuki comenta que ele parece animado. Dê olha pro céu e promete exterminar seus inimigos. Logo, é explicado pelo rádio que a onda de aplausos despertou uma onda de poder dentro dos Sombras. Por isso, os Guardiões do Dragão são mais necessários que nunca pra manter a Terra a salvo. Os Sombras, que por sua vez, possuem uma história bem mais profunda do que se imagina. Voltando atrás na história, a luta da humanidade contra os monstros começou quando a fortaleza flutuante apareceu. E com seus corpos imortais, os monstros atacavam sem piedade. Mas ainda assim, os humanos nunca perderam. Um ano depois do início dessa guerra sangrenta, o Artefato Divino foi criado. E com ele, os monstros finalmente poderiam ser destruídos. Confirmando a hegemonia humana nesse conflito. Voltando ao presente, a seleção de novos Rangers continua a todo vapor. E o Guardião Vermelho tenta motivar os candidatos a terminar as 10 voltas que faltam ao redor do ginásio. No meio disso, Dê continua mantendo seu disfarce. Enquanto questiona o que aconteceu com o cabelo daquele cara mais alto. Olhando em volta, Dê sabe que nenhum desses candidatos faz ideia de que tudo é só a encenação. Mas isso não é problema dele. Afinal, seu foco é ir atrás dos cinco Rangers que estavam presentes quando seus mestres foram dizimados naquele dia. Depois do teste, o lutador Dê vai até o quartel-general dos Guardiões do Dragão e pergunta para a recepcionista se eles estão presentes. Porém, ela diz que não. Quando ele ia perguntar o motivo, Sakurama chega por trás do lutador e se desempolgado por ver que o rapaz veio fazer a prova. Por isso, sente orgulho de ter convidado um novo colega. Logo, surge também a Suzuki dizendo que o Sakurama ficou empolgado com a presença do novo amigo. Mas que isso não garante que o garoto vai passar nas provas. Porém, Sakurama dá o incentivo a mais para o Dê ao espregar seu rosto no dele num chamego inconveniente. Causando rachaduras no corpo frágil e mal feito do lutador e ameaçando revelar seu disfarce. Olhando atentamente essa cena, Suzuki dá a impressão de que notou algo estranho. Mas ela apenas chamou o mano recém-formado para almoçar com eles. E com isso, Dê acha que os habitantes da superfície são ingênuos demais. Enquanto isso, na Fortaleza Flutuante, os lutadores que ficaram firmes no esquema de encenação se enfrentam num clássico jogo da velha. Até que os Guardiões Vermelho e Azul chegam em busca do lutador rebelde. O Vermelho tenta tranquilizar os servos, dizendo que todos são parceiros de trégua. Porém, o Azul assume um papel mais intimidador. Dizendo que o assunto é grave por causa da traição de um dos monstros. O Renji acha que todos podem estar envolvidos. Mas um deles explica que o lutador D resolveu agir sozinho. Sendo assim, o Azul mandou revoltado aparecer. Porém, explicam que o D nunca mais voltou da última luta. Ainda assim, o humano acha que os demais podem estar acobertando o dissidente. Portanto, planeja fazer o lutador da frente pagar por isso. Porém, o Vermelho afirma que todos ali presentes compartilham da mesma mágoa pela traição do lutador D, que é o único responsável por tudo isso. Quando o Azul compreende, o Vermelho acrescenta que os Rangers e os monstros são parceiros há mais de uma década. Portanto, eles tomaram medidas de segurança para evitar que casos assim se repitam. De agora em diante, Aran Requeiro, do terceiro ranking júnior do Esquadrão Azul, e Shinta Huri, sênior do mesmo esquadrão, ficaram de vigia dentro da fortaleza flutuante. Todos os monstros ficam abalados e receosos com a decisão. Porém, o lutador C decide se rebelar contra os tiranos, porque a fortaleza é deles e eles também merecem privacidade. A fortaleza é a cabeça dele, que logo se regenera. Porém, o guardião avisa que da próxima vez não vai permitir que o monstro se recupere. Sendo assim, o lutador A se curva para evitar novos problemas e se rende em nome dos outros monstros. Diante disso, o Ranger Vermelho lembra os subordinados que os fracos devem ouvir os fortes e não revidar. Dessa forma, eles acabaram de dar um novo passo a paz mundial, e todos aqueles que se oporem a isso sofrerão as consequências, pagando com a vida assim como seus mestres fizeram naquele dia fatídico. Logo observando de longe, o lutador F decide que não pode agir de forma estúpida com seu amigo D, e pretende viver em desonra para não ser morto, mas se pergunta se realmente é só isso que ele realmente pode fazer diante de tanta tirania. Nesse intervalo, o lutador D entendeu que era preciso comer com o garfo na mão esquerda e a faca na direita. Enquanto o Suzuki explica que os guardiões do dragão não costumam ficar no QG, e sim em seus respectivos quartéis espalhados pela cidade de Amanogawa. Porque segundo Sakurama, os deveres de um ranger não se limitam ao extermínio de monstros, mas também incluem atividades de limpeza e resolução de conflitos junto da polícia, por exemplo, e por essas e outras que a população ama tanto os rangers. Diante de toda essa aclamação, D comenta que o povo vai odiar saber que as lutas sempre foram um mero teatrinho, mas logo se arrepende de ter soltado essa fala na frente dos rangers. Porém, Suzuki acha que se trata de um vídeo que lançaram recentemente na internet contestando a veracidade das batalhas, então D puxa essa narrativa pra si pra abafar seu vacilo. Ainda assim, dessa forma ele descobre que os dois não fazem ideia da realidade. Nesse momento, Aman e o garoto que foram salvos no último evento agradecem o ato de bravura dos rangers, enquanto o garçom serve um doce por conta da casa. Diante de todo esse reconhecimento, Sakurama comenta olhando pro D que nem todos entendem a importância dessa organização, mas que ele tem orgulho de fazer parte da força ranger. D imagina que ele de fato deve amar, porque ganhar comida boa de graça com todo mundo te babando o dia inteiro não deve ser lá tão difícil. Então, os rangers decidem se retirar pra começar as tarefas da tarde no quartel vermelho, e D grava esse nome na cabeça. Depois, ele chama o molequinho pra ver a foto que o garoto tirou com todo mundo, olhando de perto pro rosto do Sakurama, enquanto se lembra das palavras do ranger vermelho sobre os monstros serem fracassados. D se transforma no garoto ruivo, assustando a criança, mas convencendo o garçom, que acredita estar ali Sakurama em pessoa. Mais tarde, no quartel do esquadrão vermelho, D tenta se adequar à sua nova pele, e tenta não cometer nenhuma gafe. Mantendo a calma, ele precisa convencer a garota de deixar ele entregar a carta pessoalmente ao ranger vermelho, porque daí, ele poderá usar a faca que esconde na bolsa. Após conseguir colocar as mãos na carta, o falso Sakurama espera Suzuki se identificar como membro do esquadrão amarelo, pra ganhar a permissão de entrada. Enquanto o portão se abre, D se questiona se finalmente conheceria o rosto do ranger vermelho. Ao entrar, ele fica confuso sobre um monte de gente com o mesmo uniforme, por isso busca ajuda da parceira. Porém, um membro do esquadrão vermelho questiona quem é um pirralho sem cor ali dentro, ressaltando o fato do Sakurama ser um ranger independente. D explica que tem assuntos a tratar com o guardião vermelho, e o homem alega ser o próprio. Então, D prepara pra sacar sua faca, porém, Suzuki acaba com a graça ao revelar que na verdade ali é o Tokita, veterano do terceiro esquadrão. Tokita responde que isso não muda o fato de que um dia ele vai assumir esse cargo, e logo comenta que o Hibiki Sakurama tá bem estranho hoje. Pra tentar manter a naturalidade, D chama o homem de Tokita-san, mas não é assim que ele costuma chamar o veterano. Mas antes do vermelho explodir, Suzuki interfere e termina a discussão, porém, manda seu parceiro devolver a carta. Assim, ela dá pro Tokita entregar, dizendo que essa é uma ótima missão pro futuro guardião vermelho. E o palhaço se envaidece, chamando a garota pro esquadrão da sua cor. Suzuki lhe comenta que prefere a liberdade no trabalho que os amarelos dão. Porém, Tokita argumenta que os vermelhos são especialistas em exterminar monstros, e que esse deveria ser o sonho de todo ranger. Em seguida, ele pergunta se Sakurama concorda, e D reconhece cada rosto ali presente de batalhas passadas. Antes do lutador poder responder, a parceira amarela chama ele pra ir embora, e o monstro disfarçado consegue partir daquele lugar ameaçador sem ser descoberto. No caminho pra fora do quartel, D admira sua concentração naquele momento delicado, porque ele sabe que aqueles rangers são poderosos. Falando nisso, de repente, D se depara com um pôster, que revelava o nome do guardião vermelho, Solcea Cabane. Ainda por cima, o guardião em pessoa surge diante dele, e para no corredor, ao ouvir seu nome ser mencionado. D não acredita que um homem tão importante simplesmente saia desfilando por aí, e vê ali uma oportunidade de ter sua vingança. Porém, mais uma vez, sua companheira puxa ele por achar que o comportamento estranho do garoto é idolatria excessiva. Antes de ir embora, D elogia a Cabane pela última vitória, mas alerta que nunca se sabe os truques desprezíveis que os monstros podem usar. Dito isso, o guardião elogia a nova geração de calouros e se vai. E pouco depois, Suzukiri comenta com Sakurama que soou frio quando ele falou com o guardião. Como o rapaz não deu bola, ela parte direto ao ponto e pede a faca que ele tem guardada na bolsa. Sem saída, ele tenta justificar o motivo de ter a faca. Porém, Suzukiri corta o lutador antes de qualquer coisa, e revela sua verdadeira face. D entra em desespero, mas curiosamente, a ranger afirma ter tentado acobertar o monstro o dia inteiro, apesar dos vacilos que ele deu no quartel vermelho, ainda mais tendo a péssima ideia de avançar contra o guardião dentro do quartel dele. D pergunta quem é essa mulher, e ela afirma ser sua inimiga. Dito isso, o lutador tenta reagir, porém ela destrói o monstro a cada tentativa dele. Depois de várias derrotas, ele pede para os dois sentarem um pouco para conversarem. Então, Suzukiri oferece um trabalho conjunto, porque ela também deseja exterminar todos os rangers. Nesse momento, o real Sakurama chega alertando sobre o monstro nas proximidades, e D, que voltou à sua forma humana há tempo, fica surpreso pelos rangers terem esse tipo de problema, sendo que hoje não é domingo. Assim que Suzukiri recebe as informações, ela se vira de volta para o monstro, porém ele já tinha desaparecido dali. Logo vemos que o lutador F resolveu bater no peito e se rebelar contra o sistema, mas diante do esquadrão vermelho, ele lembra que não faz ideia de como poderia reagir aquilo sozinho. D luta por espaço na multidão até encontrar seu amigo correndo dos rangers, até que Tokita acerta a cabeça do fugitivo, e pede para o peixe pequeno parar de se restaurar à tua. Dito isso, F promete voltar para o seu devido lugar, já que não encontrou quem queria. Porém, Solceia Cabane não disse em nenhum momento que o monstro poderia sair dali impune, e planeja fazer do fugitivo um exemplo para os outros monstros. Usando seu poder de transformar, o guardião vermelho assume sua armadura de combate e saco o artefato divino, lamentando que o monstro não quis ouvir o que ele acabou de dizer na fortaleza flutuante. Sendo assim, o guardião promete trazer a morte verdadeira e definitiva para aquele ser imortal, então invoca a salamandra dragão vermelho através do artefato. Antes de ser morto, o lutador já imaginava que isso fosse acontecer, afinal, ele é só um meio de monstro. Pelo menos agora ele entende o motivo do D ter se rebelado, porque mesmo com os aplausos da multidão, no fim do dia os lutadores continuam sendo uma escora escravizada. Após seu último pensamento, a técnica suprema Yamata Noroti tinha pulverizado o lutador F. Mesmo depois da morte, o espírito de F teve a chance de pedir perdão ao amigo D, porque ele lutou e perdeu. No entanto, comparado aos últimos 13 anos sem sentido, hoje ele se sentiu bem até seu último suspiro. Enquanto isso, D observa a fumaça da explosão tomando conta do ambiente. Observando a cena da tragédia, Sakurama questiona assustado que tipo de artefato divino é esse, porque é diferente de qualquer um antes visto. Atento a tudo, D se lembra de 12 anos atrás, quando os rangers subiram na fortaleza flutuante para avisar os lutadores, que os líderes deles não estão mais vivos. Portanto, eles têm duas opções, continuar lutando até o ranger cair, ou fazer um acordo para se juntar com eles. Na opinião do ranger vermelho, humanos e monstros deveriam se unir para coexistirem. D fica irado com essa recordação e sai andando sem dar satisfação, então Sakurama vai atrás para ver o que está acontecendo. De forma surpreendente, o ranger lamenta pela morte do lutador, caso D conhecesse ele. Então D se vira e pergunta que papo é esse. Sem cerimônia, Sakurama alerta que os monstros não têm chances, por isso pede para o D desistir do que quer que ele esteja planejando. D questiona como o ranger descobriu tudo isso, e ele explica que escutou a conversa dele com a Suzuki enquanto se escondia. Segundo o ranger, mesmo que a luta continue, a justiça vai prevalecer e a derrota do mal virá. Isso revolta ainda mais o lutador D, que quer saber que justiça é essa, onde os monstros estão sendo escravizados há 12 anos para atuar numa farsa idiota, e promete não largar a mão do seu objetivo de destruir essa instituição corrupta dos humanos. De repente, Sakurama levanta o papel de admissão e avisa que D passou no teste de recrutamento. Portanto, finalmente se tornará um ranger. Segundo a filosofia ranger, o mundo de fato é injusto, mas nós todos podemos mudar ele por dentro, de forma justa e honesta, para criar uma sociedade onde humanos e monstros convivam em paz absoluta. Após seu discurso, o jovem estende a mão para o D para concretizar essa harmonia, que recusa o cumprimento e deixa claro que eles dois são inimigos. E antes de desaparecer dali, diz que Sakurama não leva jeito para ser ranger. De qualquer forma, D não pode enfrentar o sistema sem ajuda, portanto procura Suzukiri, que imaginava que o monstro voltaria para ela em algum momento. Orgulhoso, D deixa claro que só veio descobrir como derrotar os rangers, e que depois vai excluir a garota sem pensar duas vezes. Então ela mostra que não se comove com esse discurso marrento ao cortar o monstro com uma faca de cozinha. Ainda por cima, ela ameaça denunciar ele caso continue insistindo em ser tão teimoso e arrogante. Então quando D baixa a bola, ela informa que a chave para derrotar os rangers está nos artefatos divinos. Existem cinco deles, que são itens de transformação para guardiões do dragão, e dão poderes de ilusão ao usuário capazes de destruírem monstros imortais. A força ranger pode parecer forte, mas ela é dependente dos cinco melhores membros, e um toque no lugar certo pode desestabilizar toda aquela estrutura. De toda forma, D lembra que os guardiões são sempre bem protegidos, então não é como se eles pudessem ser pegos desprevenidos enquanto dormem. Por outro lado, Suzukiri ensina que em determinado momento, os guardiões deixam de lado os artefatos divinos no confronto de domingo, porque eles não podem levar as armas reais para uma encenação. Dito isso, logo o lutador desse esforçava para imitar a aparência do rei de vermelho, e Suzukiri questiona por que os monstros não fizeram isso antes para espionar os humanos. E como o lutador está demorando muito, ela pede para ele se transformar numa cadeira. Com isso, desse estresse, manda a mina deixar ele em paz, então ele explica que é capaz de imitar os seres da superfície, a habilidade que pode mudar os rumos desse conflito. Em algum tempo, D já estava a cara do Solseya Cabane, e invadindo o território inimigo. Com Suzukiri dando instruções pela escuta, ele ouve que deve seguir até uma escada direita da passagem. D questiona como ela sabe disso, e ela responde que isso pode ser chamado de intuição feminina. Como a garota evita de responder todas as perguntas importantes, D pergunta se por acaso ela está com os rangers, não entendendo o motivo dela ajudar os monstros, que são sempre escorraçados pela humanidade. Então ela pergunta de volta se ele já assistiu a algum drama adolescente qualquer, onde o clichê é juntar a garota nerd sem graça com o bonitão marrento da escola. E mesmo que exista concorrência no meio do filme, no final os dois sempre acabam juntos. Suzukiri se sente mal porque os protagonistas sempre vencem, e por isso ela quer ajudar os monstros. Essa comparação patética irrita ainda mais o D, mas a única ajuda que ele tem é esse indivíduo que cospe as neiras. Portanto, a parada é bola pra frente e nada mais. Encontrando em seguida rangers vermelhos de escalão mais baixo, D repara no prestígio que o Akabani tem dentro do regimento, e sente um gostinho de vitória conforme todos acreditavam que ele era o guardião. No entanto, quando D alcançava a escada mencionada, um pequeno monstro parece atento aos passos do lutador disfarçado, que deveria encontrar o artefato divino ao fim da escadaria. Porém, tudo que ele vê é Shun Tokita, surpreso com a volta rápida do guardião. D argumenta que veio usar o artefato pra se transformar de novo, então Tokita abre caminho, apesar de sentir o cheiro de farsa pairando no ar. O palhaço comenta que é impressionante o guardião estar disposto a enfrentar aquela ralé toda semana, mas que qualquer motivo é o bastante pra matar os monstros. E logo Suzukiri tenta fazer o lutador se manter focado na missão. Mesmo irritado com as falas, D consegue abrir a porta e incentiva Tokita a manter a mesma mentalidade. Uma vez dentro da sala sigilosa, D acha muito irônico que o artefato divino esteja exposto como se fosse uma vassoura nas lojas americanas, por isso considera que seja uma armadilha. Mas arrogantes do jeito que são, os rangers não veem os monstros como ameaça, portanto ele pega a arma enquanto jura fazer os inimigos se arrepeterem dessa prepotência. Entretanto, Tokita retorna e dá um disparo na cabeça do suposto acabane, atraído pelo cheiro suspeito do chefe. D comenta com o cachorro farejador que se fosse o vermelho verdadeiro ele teria morrido, mas Tokita tem um bom ponto, se fosse o vermelho verdadeiro ele jamais cairia nesse ataque surpresa. Como não tem saída, D ameaça atacar o ranger, porém ele dispara na cabeça do monstro a cada passo que ele dá, mantendo o lutador sem reação. Apesar da visível superioridade, Tokita sente calafrios com o poder de regeneração dessa criatura, mas é exatamente o medo de morrer que cria a necessidade de se desenvolver, segundo o ranger. Por isso os humanos se mantêm no topo sem qualquer sinal de ameaça dos patéticos monstros, que até hoje são subjulgados como escravos. De tanto atirar, Tokita quase perde o fôlego com satisfação, enquanto D quase perde a cabeça de tanto ter que restaurar ela. Com o lutador caído, o humano pega o artefato para transformar aquele monstro em estampa de camisa. D questiona se qualquer um pode usar essa bugiganga, coisa que Tokita não sabe, mas que está disposta a descobrir nesse momento. Sendo assim, D implora por sua vida, o que surpreende o humano, de certa forma, mas não é só a súplica que o lutador tem para mostrar. Ao mostrar uma cinta repleta de dinamites, D convence o ranger a ter empatia e largar o artefato para ter uma conversa civilizada. Porém, como Tokita sabe muito bem, monstros não morrem, então detonar um explosivo não vai fazer do D um kamikaze, mas faz do Tokita um ensopado de carne humana. Por fim, D coloca um fósforo aceso perto do pavio para sentir no ranger o medo da morte que ele tanto ama. E quando Tokita tenta lutar por sua vida, o lutador mete um taco de golfe no processador do palhaço, que sangra como qualquer homem até levar um segundo golpe. Quando continuava seu caminho pelas tubulações de ar, Suzukura elogiava essa força desconhecida do lutador, a cada segundo como se ele fosse uma criança depois de comer tudo do prato. E D já está de saco cheio dessa atitude petulante da mulher. Pelo menos ele chega no terraço com um artefato divino, como planejado, mas algo que estava fora dos planos era a presença do guardião vermelho. Portanto, D pede para ele ficar fora do caminho, porque tem monstros na arena para ele vencer. No entanto, a cabane prefere lidar com esse monstro que está na frente dele agora, mas não sem antes do lutador D resistir com as armas que tem. O guardião brinca diante da resistência ineficiente do monstro, mas D não desiste até elevar sua insistência a outro patamar. Quando derruba uma reserva de água gigantesca com seu braço que parecia fora de batalha. Se lembrando dos bons tempos de beisebol, a cabane aplica um home run na esfera enorme e joga ela para o espaço. E com o cano que usou de taco, ele arranca o braço do monstro que segurava o artefato. D se joga pra de abaixo para recuperar a arma que pode virar o jogo, porém teve que deixar seu braço cair para salvar a chance de vitória. A cabane elogia a persistência do inimigo, mas enxerga que ele não serve nem de ator coadjuvante e encenação de vilão. D acha que tá indo bem demais pra ser visto como um lixo. Porém, o guardião solta uma risada e conta que não faz sentido matar um monstro à toa, longe das câmeras e do público. Por isso, essa luta tá rendendo tanto. Falando nisso, logo o helicóptero da emissora de TV chega no local pra transmitir a perseguição do vermelho ao monstro Fujão. E agora que milhões de pessoas acompanham a luta, o Ranger pode descer o sarrafo sem massagem. Pra surpresa de todos, a cabane sente a lesão sofrida pelo monstro tigre na semana passada e se torna vulnerável. Até que o resto dos guardiões do dragão surgem pra salvarem o dia. Eles perguntam se o vermelho tá bem, mas na verdade ele só tava encenando pra chegada triunfal do seu time. Com todos os apostos, a cabane faz o discurso de sempre sobre a união dos Rangers pra salvar a humanidade do mal, enquanto o amarelo se alegra por ser o último monstro antes de voltar pra casa. Já a guardiã rosa questiona se não é o mesmo lutador da semana passada se rebelando de novo. E por mais que o vermelho não tenha certeza por todos serem iguais, ele decide matar o inimigo por via das dúvidas com o artefato divino. Porém, os outros Rangers acham que apelar sempre pra essa arma já tá ficando repetitivo. E por fim, o verde tem uma ideia diferente pro desfecho desse espetáculo. E ao invés de exterminar o oponente, ele oferece que ele seja capturado, porque seria um desperdício eliminar um talento tão grande. As emissoras transmitem a surpresa com empolgação, mas como o monstro recusa a proposta no ato, o vermelho também não demora a ordenar a morte do adversário. Por fim, o Ranger azul manifesta o artefato e faz dele virar uma bola de ar que se vai com o vento. Enquanto voa pelos ares, desse lembra do seu camarada F e baixa na cabeça pros Rangers. E por isso grita que o Akabani pelo menos vai se lembrar dele. Porém, o guardião responde que não e explode o balão com um estalar de dedos, enquanto faz sua pose da vitória junto do resto dos guardiões do dragão. Com o fim da luta, o líder dos guardiões vai recolher o artefato enquanto reflete que realmente precisa variar um pouco nos finais das exibições. De repente, quando ia recolher sua arma mortal, Akabani descobre que na verdade era o braço do monstro disfarçado. Enquanto isso, com o artefato divino em mãos, Suzuki lhe lamenta a morte do corajoso D, mas promete que nada disso será em vão, porque agora só restam quatro artefatos para o fim da Farsa Ranger. Após todo esse evento, no quartel general da Força Ranger, os guardiões se reúnem no Salão do Banquete Sagrado, cada um com seus representantes júniores, Rimura do Vermelho, Aizomi do Azul, Rissui do Verde e Nadechiko da Rosa. A guardiã rosa questiona quando foi a última vez que ocorreu o Banquete Sagrado, mencionando a presença não só dos veteranos do primeiro escalão, mas também dos calouros. Sendo assim, todos planejam uma mudança de membro. De repente, entra na sala a última participante, a caloura do Amarelo, Yumeko Suzuki. O Azul repreende o Amarelo por não educar sua amante para pedir desculpas quando se atrasar. Então, o Suzuki responde que é o próprio Azul que age que nem um adolescente na puberdade por conta da sua parceira presente. O Azul se revolta e levanta para cobrar outra postura da mulher, porém, Aizomi dá uma cabeçada no chefe e repreende a forma rude como ele trata os outros. O chefe agora se vira contra sua júnior. Até que o mascote da Força Ranger, Drag, surge questionando o motivo de todos lutarem contra seus próprios amigos. Mas o Azul não está afim desse papinho agora. Finalmente, Souceia Cabane, o Guardião Vermelho, bota Morano a casa e manda a bagunça parar. E depois pergunta para Suzuki qual é o procedimento quando fazemos algo de errado. Se contorcendo de ódio por dentro, a caloura amarela pede perdão pelo atraso. Então o líder máximo dá início aos trabalhos, revelando que estragou tudo. Os outros guardiões se entreolham, confusos. Então a cabana explica que seu artefato divino foi roubado. Himura, seu júnior, questiona se é mesmo verdade. Então o chefe conta que o lutador que ele matou hoje de manhã deve ter levado. O verde menciona que até esqueceu que os lutadores poderiam trair os rangers, depois de 13 anos de trabalho conjunto. Os membros questionam onde o lutador poderia ter escondido, enquanto o Suzuki considera que talvez ele tenha dado para alguém. De toda forma, o vermelho promete lançar o martelo da justiça sobre o infrator depois que eles voltarem a trabalhar com os lutadores. Porém, seu calouro questiona o cargo do veterano depois dele cometer um erro tão estúpido e grave. A guardinha rosa tenta intervir, porém Himura mantém sua postura ofensiva, dizendo que os artefatos são o pilar dos rangers. Portanto, a cabane deveria renunciar diante de uma falha tão absurda. Só observando, Suzukuro acha graça do papelão daquele calouro, já que foi ele que vazou a informação sobre o artefato divino. Para a surpresa de todos, a cabane concorda com seu júnior sobre renunciar, e que pelo senso de justiça e esforço do Himura, ele deveria herdar essa posição. Orgulhoso de si, Himura se diz pronto para assumir essa responsabilidade, prometendo trazer a justiça com toda a sua força. Dito isso, a cabane prensa o garoto na parede pelo pescoço, perguntando que força seria essa. E antes do vermelho dar o último soco no calouro, o verde tenta impedir sem sucesso. Logo, a cabane convida todos a voltarem a comer assim que o problema foi resolvido. Nesse meio tempo, Azul revela para Izomi que tem alguém comandando ele. Então, cenas da morte do D voltam à tona, onde Sakurama apostava na explosão que o lutador sofreu para agir. Analisando o caso com Rikiru, o Azul acredita na pior das hipóteses. O lutador sobreviveu e levou o artefato. Se tiver sido assim, duas coisas podem ter acontecido. Ou ele foi atraído de volta para a fortaleza flutuante, ou o vento levou o monstro para outro canto. Por isso, o Azul vai começar procurando na fortaleza, enquanto o Rikiru deve calcular a direção do vento e rastrear o fugitivo. Enquanto isso, D tenta se recuperar depois de ter sido violentamente explodido. Mesmo após ser salvo pelos explosivos da Suzukuri, o artefato divino mostra seu poder ao impedir a regeneração da barriga do lutador. Seja como for, mesmo diante das dificuldades, em momento nenhum ele pensa em abrir mão do seu plano de conquistar o mundo para sua raça. Vendo D se rastejando pela mata, Sakurama carrega ele para um local seguro e afirma estar disposta a ajudar na causa dele. D não acredita e tenta acertar o ranger com um soco, mas a lesão no seu estômago impede o monstro de qualquer reação efetiva. Então, Sakurama mostra um kit de primeiros socorros. Mas como o manual de instruções envolvia a decapitação no processo, D grita que não está desesperada ao ponto de aceitar a ajuda de um ranger. Dito isso, ele tenta se virar sozinho, transferindo parte do seu braço para fechar a barriga. E depois de tomar um esporro por estar olhando para as partes mais delicadas do corpo do monstro, o humano se fascina com essa capacidade surreal dele. Enquanto D mostra que seu talento vai muito além disso, ao mimetizar um gato no próprio braço. Vaidoso, o lutador manda o garoto fazer um pedido. Então Sakurama pede para ele imitar seu rosto. E depois pede uma réplica de máscara de lutador para fingir ser um. D se ofende com isso e questiona se por acaso o humano aguenta ser explodido e sair andando por aí. Mas parece que Sakurama não é capaz de fazer isso. Assim, o rapaz tira a máscara e revela que na real gostaria de aprender mais sobre os monstros, porque desde criança ele se empenhou em fazer a coisa certa, como quando salvou um filhote de gato das garras de um corvo. Porém, seu pai ensinou naquela época que os corvos também precisam comer, e que a vida deles também é preciosa. Foi esse senso de justiça que Hibiki Sakurama sempre admirava nos pais, e procurava replicar quando mais velho. Há 13 anos atrás, quando a fortaleza flutuante surgiu nos céus de Amanogawa, Hibiki perguntava para o pai se eles vão morrer, mas seus pais respondem que tudo é um presente de Deus, e pode ser que esses aliens tenham vindo para corrigirem os hábitos da humanidade que consomem a terra pela ganância. Mas aqueles que vivem uma vida justa não devem temer. À noite, naquele dia, Sakurama ficava atrás da sua irmã mais velha no treino noturno dela, porque sua missão é proteger quem é precioso para ele, não importa a força do inimigo. A irmã ressalta que essa é a frase do Guardião Vermelho, e que seus pais não deixam eles assistirem ao evento porque é violento. Diante disso, ela fica surpresa pela pequena rebeldia do garotinho, porque ele costuma acreditar em tudo que o pai diz, e de fato, mesmo com suas contradições, Sakurama nunca deixou de acreditar que seus pais estavam certos em tudo. Um dia, quando o garoto assistia aos Guardiões, seu pai desliga a TV por achar que são um bando de selvagens, que provocam essa guerra contra os monstros com seus armamentos e hostilidade. Como não duvidava da moralidade dos progenitores, o pequeno Hibiki aceitava o que eles diziam sem contestar. Até que um dia, Deus desceu para a igreja dos seus pais, e na crença deles, isso era o sinal de que finalmente suas preces foram ouvidas, e a salvação estava a caminho. Apesar disso, sua irmã tentava impedir o moleque de entrar no salão do culto durante a assembleia, e longa em seguida, uma explosão joga toda a sala pelos ares. Quando o Hibiki vai ver o que aconteceu, todos os fiéis estavam mortos diante de um monstro disfarçado de Deus, que prometia a salvação a quem demonstrasse fé nele. Nesse instante, o monstro causa outra explosão no recinto, e o pequeno Hibiki consegue se livrar mais uma vez da morte. Porém, sua irmã acaba presa debaixo dos escombros. O falso deus pede perdão pelo sofrimento que causou a garota, então promete dar fim à dor dela. Nesse meio tempo, Hibiki tenta imitar seu maior ídolo, o Guardião Vermelho, para salvar sua irmãzinha. Mas no fim, todos nós sabemos que não tinha muita esperança. Após Sakurama anunciar o fim da história, D reclama que essa história demorou mais que a triologia de O Senhor dos Anéis, e que já teria vazado se não tivesse se machucado. O jovem pede desculpas e pergunta o nome verdadeiro do lutador, que afirma que só revela sua identidade por cima do próprio cadáver, lembrando que ele massacrou aquele palhaço fake chamado Tokita. Sakurama fica impressionado e menciona que aquele era o veterano do terceiro esquadrão, simplesmente o quinto membro mais forte do Esquadrão Vermelho. Ao escutar isso, o lutador se enche de vaidade, enquanto o humano reconhece que subestimou o monstro, e os dois entram numa espiral de admiração frenética em cima desse feito surpreendente. Até que no ápice da euforia, a última declaração do monstro é que ele, o poderoso lutador D, vai derrotar a humanidade. Sendo assim, Sakurama anota o nome do lutador no seu caderninho e pede perdão pelo migué, mas que faria de novo se também fosse para parar essa guerra sem sentido. Em seguida, ele ia pedir um favor para o monstro, porém, Hekiru se aproxima do local, implorando para o maldito monstro aparecer logo, porque ele não aguenta mais ficar coberto de folha. Logo, Sakurama se apresenta como Ranger independente e informa que raptou um lutador, levando o Ranger do Esquadrão Azul para o canto oposto do D. Sakurama gastou o máximo de tempo que podia enrolando Hekiru, errando os caminhos de propósito, porém, o Ranger de Foice mostra que não vai tolerar mais erros desse tipo. De repente, o próprio D aparece na frente do seu perseguidor e pergunta se por acaso ele é um veterano, já que é do terceiro escalão. E assim que Hekiru explica que está um escalão abaixo, D percebe que vai ser moleza acabar com ele, então chama os três ali embaixo para a trocação. Hekiru questiona que três seriam esses, então D aponta para o fundo e ataca de surpresa quando o Ranger se vira para olhar. Com a pacada que levou, o Ranger fica magoado por ter sido enganado e começa a chorar, mencionando que o Tokita foi morto por causa de um truque sujo desse tipo. Por isso, ele ativa sua réplica do artefato divino, o Leviathan Dragão Azul. E quando percebe que essas réplicas também são capazes de matar o monstro, D sai vazado dali sem olhar para trás. Hekiru arremessa os projéteis do artefato enquanto D tenta fugir mesmo ferido, esbravejando contra Suzukiri por não ter contado sobre essa arma na mão dos novatos. De qualquer jeito, ele nota que vai ter que se livrar dessa sozinho, mas o campo de batalha não está favorável, porque o inimigo devasta tudo à sua volta com aquela arma sinistra. No entanto, o lutador aproveita o momento de distração do oponente para roubar o artefato divino dele. Mas ao se preparar para usar o equipamento, ele queima a mão do monstro e obriga ele a largar. Hekiru explica que pegou esse poder emprestado com o Azul, e que o poder desse vínculo é o que faz ele lutar tão bem assim, sempre podendo contar com os veteranos e calouros do seu esquadrão, Hekiru afirma que a união faz a força, enquanto derrete junto da sua foice. Porém, já longe desse discurso, Mequetrefe decorria como nunca para salvar sua vida, até que encontra Sakurama no caminho, e após algum tempo, faz ele de refém para exigir o artefato divino do Hekiru. Hekiru considera que eles podem ter trocado de identidade com a habilidade do monstro, mas como não sabe a verdade, ele tenta a única maneira de descobrir ao se aproximar com a réplica na mão. Sakurama alerta que pediu ajuda ao QG, portanto era só aguentar um pouco até a ajuda chegar, e Hekiru sabe que não vai cair bem e sacrificar um Ranger para abater o monstro, portanto fica na dúvida enquanto seu corpo inteiro derrete. Logo ele decide deixar o artefato para trás, então desce e aproxima lentamente até jogar Sakurama para o lado e tentar pegar a arma. Porém o Ranger do Esquadrão Azul impede com sua massa fervida e derretida do próprio corpo, para logo depois correr em direção a sua réplica. No mesmo instante, Deus usa seu próprio braço direito de emboscada para atrasar o garoto, e quando ele finalmente chega perto da arma, Sakurama recolhe ela para si, então ele corta o pescoço do D fora e termina a luta, porém seu braço direito se regenerava como de um monstro. Por fim, o suposto Sakurama agradece pela ajuda do companheiro Ranger, e afirma que esse é o verdadeiro poder do vínculo que ele procurava, emocionando Hekiru. No fim do precipício, o verdadeiro Sakurama recupera aos poucos sua forma, enquanto comemora por tudo ter dado certo. Antes de ser resgatado por um helicóptero, ele formava o complô com o monstro que resultaria nessa estratégia louca. Primeiro de tudo, ele corta o próprio braço, para logo depois pedir para o D seguir o plano dele à risca se quiser sobreviver. Então, o lutador afirma que vai destruir a Força Ranger primeiro, enquanto Sakurama responde que vai consertar a Força Ranger antes disso. Enquanto isso, Nadejiko avisa Suzukiri que os Esquadrões Rosa e Verde vão falar mal do Guardião Vermelho e depois dar uma festa. Por isso, ele convida a representante da equipe amarela. No entanto, o Suzukiri responde que vai ter que ficar para a próxima, já que ela vai assistir ao programa de TV que gravou. Dito isso, quando a Ranger Rosa passa pela mulher, Suzukiri diz que sua presença é inútil lá, e que na verdade a Rosa quer o Sakurama. Em resposta, a Rosa alerta que se Suzukiri quiser subir de nível, deveria ser menos antipática. Voltando ao Sakurama, o Ranger independente deseja sorte para o D, que vai pegar seu lugar na sociedade. Ao mesmo tempo, o lutador espera que o humano não morra à toa por aí e coloque ele numa enrascada. Ao chegar de viagem, D reflete sobre como abandonou escolhas e quase perdeu sua vida, mas nem ao menos sabe quem deve derrotar ainda. Ao começar sua vida como Sakurama, ele passa a noite no quarto do homem e percebe o quão barulhento aquele lugar é. Seu disfarce estava perfeito, porém ainda causava dores no monstro. Talvez seja a cicatriz que ficou com o disparo do artefato. Em seguida, D se lembra de Sakurama dizendo que o monstro atacou ele e sua irmã, e era para eles terem morrido com os pais naquele dia. Porém, o Guardião Azul salvou os dois e criou eles depois de se aposentar, como um verdadeiro herói. Essa admiração foi o combustível para Hibiki entrar na Força Ranger. Dito isso, D ironiza que no final, o humano descobriu que tudo não passava de uma mera atuação. De fato, Sakurama queria colocar a boca no trombone ao descobrir isso. Mas quando marcou uma reunião com a imprensa, foi atacado por desconhecidos. Por causa desse evento, Sakurama não sabe até que ponto os rangers estão dispostos a manter seus segredos. E ele acredita que sua irmã possa estar em perigo, caso ele continue investigando. Independente disso, o homem está disposto a abrir mão de tudo em busca desse objetivo. Por isso, até lá, o lutador D precisa ocupar seu lugar na sociedade humana. D comenta que acabar com uma guerra é simples, porque basta acabar com seus inimigos. Como seu líder dizia antigamente, os monstros não têm direito a uma vida plena. Por isso, devem retomar o planeta Terra e viver livremente. Pelo menos, esse é o único caminho que D conhece para enfrentar essa situação. Sakurama pergunta o que o monstro pretende fazer depois de derrotar os rangers, e conseguir essa tal de liberdade. Mas a dura verdade é que o lutador não se importa com o que vier depois, porque seu foco total é derrotar os guardiões do dragão junto com os rangers. Logo tentando se adaptar à sua nova rotina cheia de trambolhos que ele nunca viu, o monstro levanta o notebook na tentativa de descobrir que barulhinho é esse dentro do aparelho. De repente, alguém bate forte na porta e assusta o D, que deixa o Nut cair e quebrar. Nessa hora, ele lembra que o Sakurama tinha descrito sua relação com todos os seus colegas em um computador no quarto. Então, D viu que tudo foi por água abaixo. Para tentar recuperar os dados, ele implora para um ranger consertar seu PC. O ranger até concorda, mas avisa que esse tipo de conserto não é sua especialidade. Para abusar mais um pouco, o falso Sakurama pede para o rapaz dar uma olhada no barulho do quarto dele. E dessa vez, o azul pede um favor em troca disso, dando algumas identidades para o outro distribuir entre os rangers e dependentes. Ao sair do escritório do colega, D considera ele gente boa demais para um ranger, por isso decide aniquilar ele por último durante a revolução. De repente, o outro colega chega parabenizando o Sakurama pelo bom trabalho. Então, ele dá uma olhada rápida nas identidades e vê que era o Yamato. D pergunta para o Yamato quando rola de sair dali. Porém, o outro explica que isso é impossível quando o treino começa. Portanto, é bom se acostumar com a vida subterrânea. Surpreso, D pede para analisar a planta do lugar e descobre que está alojado no nio do dragão branco. Ele pergunta como faz para conhecer os guardiões do dragão. Então, Yamato explica que a única alternativa para um ranger independente é vencer as lutas, sobreviver e ser escolhido por algum dos cinco esquadrões. Escutando isso, D fica bolado, achando que Sakurama colocou ele numa patente horrível e distante demais do seu objetivo. Nesse meio tempo, Yamato continua, dizendo que também só é vencer um ranger, quem sabe até um guardião, e ser bajulado pelas garotas. No entanto, as pessoas preferiram a cabane e destruíram seu sonho em pedacinhos. Sem dar muita bola para o drama do colega, desse pergunta se todos os aprendizes são desse jeito. Então, o ranger chama o suposto Sakurama para o refeitório, onde os outros vão estar. Lá embaixo, ele tenta entregar o documento da Angélica e o Kino, mas a garota está estressada e dispensa qualquer interação. Do outro lado da mesa, Renren Akebayashi reclamava que ficou horrível na foto que tirou. Angélica perde a paciência e sai da mesa, enquanto Angel ou Sokobo chega e confessa que queria se dar bem com a ranger que se levantou, mas que certamente não tem jeito, já que as duas são concorrentes. Ainda assim, Renren comenta que apesar do que o Sakurama disse, ele foi o primeiro a derrotar um monstro. Fingindo saber do que se trata, deixa o tal algum assunto qualquer sobre retidão, fazendo as garotas se questionarem o que está acontecendo. Depois disso, o lutador disfarçado entrega a identidade para outro colega. Dessa vez, o Sojiro Itikawa. Itikawa acha que está muito novinho nessa foto que eles estão usando, já que ele é um membro antigo da organização e já envelheceu. Ali perto, Tsukasa Shippou chama Sakurama para malhar hoje à noite, mas o lutador recusa. Após isso, Dê se dirige até outro companheiro para entregar outra identidade. No entanto, quando ele ia passar para o respectivo dono, o garoto quase acerta uma pancada na cara do monstro, deixando claro que ninguém deve se dirigir a ele quando simplesmente tiver vontade. O nome desse ranger é Kai Xion, que pega sua identidade e sai dali sem dar satisfação para o colega derrubado. Dê fica irado com o comportamento daquele homem, enquanto o Renren alerta que não é uma boa tentar se aproximar do Kai nesse momento. Ainda por cima, quando o lutador tenta recuperar as outras identidades, mais dois rangers independentes surgem para tirar uma onda com Sakurama. Eigen Urabe acha que o ruivo está muito marrento depois que derrotou o lutador, enquanto Hamaru Komuga entrega a ID do seu amigo sem dizer mais nada. Antes de ir embora, Urabe avisa que Sakurama devia parar de inventar por aí que anda conversando com monstros. Nessa hora, Dê lembra que Sakurama disse que todos os seus colegas são legais, e por isso ele entende melhor o companheiro graças à forma como os outros enxergam ele. Seja como for, o alvo do monstro são os guardiões do dragão, por isso ele não pode perder tempo com um peixe pequeno, então parte dali para continuar sua missão. Porém, uma outra colega interrompe ele, portando os mesmos olhos verdes e profundos do Sakurama e usando uma cadeira de rodas. Ligando os pontos, Dê percebe que a irmã do Ranger, a CC era Sakurama. Sem saber como agir, o monstro inventa uma desculpa e sai correndo dali. Depois de chegar no seu quarto, Dê resmunga que o idiota do Hibiki não avisou que sua irmã também era uma Ranger. Nesse meio tempo, alguém batia com força na porta do armário, então o lutador vai abrir bolado da vida e vê que tinha alguém ali dentro, por isso ele toma um susto e volta a correr. Porém, uma mulher sinistra agarra o monstro e reconhece ele como Hibiki. Dê reconhece pelo braço da garota que ela é uma lutadora, e ela pede para o Hibiki libertar ela, porque ela está cansada de se disfarçar de habitante da superfície. De repente, CC era bate na porta do quarto, e Dê salta para tampar a boca da mulher e inventa para sua irmã que está faxinando o quarto. A lutadora fica surpresa com a atitude hostil do Ranger, por isso Dê fica confuso quanto à relação dessa mulher com o Sakurama. Portanto, ele revela ser um lutador, assim como ela. Então, a garota pede perdão por seu comportamento, e revela que tem muito tempo que ela tenta fugir desse lugar. Enquanto isso, CC era não desiste de querer entrar. A prisioneira ressalta que eles estão em vantagem numérica, mas Dê não pode colocar a irmã do Ranger em perigo. Portanto, pede para a nova companheira se esconder e aguardar o sinal dele. Então, ele abre a porta para CC era, que pergunta para o irmão se ele está pronto para a prova final, já que é contra lutadores humildes que não deve dar muito trabalho. Nesse momento, outro barulho acontece no armário. Então, Dê tenta chamar a atenção da CC era para as maçãs que ela está carregando, convencendo ela de pegar uma faca emprestada para comer. Com a partida da Ranger, a lutadora se mostra impaciente ao não escutar o sinal do companheiro. Então, ele tenta administrar as duas mulheres ao mesmo tempo, sem jogar tudo por água abaixo. CC era volta com a faca e acaba arremessando ela sem querer no armário onde a lutadora está escondida, tentando cortar uma maçã. Dê vai pegar a talher fincada e pede perdão para a parceira, que pergunta se isso é uma emboscada. Feito isso, CC era finalmente fala o que veio falar e pede para o seu irmão desistir dos Rangers, porque não é o lugar certo para um pacifista como ele. Antes da resposta, Dê ouve mais e mais pancadas no armário, talvez porque a lutadora achou que essa conversa fosse o sinal. Para a sorte do monstro, o celular da garota toca e ela vai atender lá fora, enquanto a lutadora quebra a porta do armário e sai querendo resolver a situação com a Ranger. Mais uma vez, Dê pede calma, porque ele acabou de chegar e não sabe como as coisas funcionam por ali. A mulher surta ouve que o monstro chegou recentemente, o que quer dizer que ele é um remanescente e ataca ele, porque ela sente ódio dos lutadores que escolheram ser escravizados há 13 anos atrás, ao invés daqueles que lutaram até o fim contra os guardiões do dragão, de onde só a lutadora saiu viva no final. Por dentro, Dê reflete que na verdade ele passou por coisas horríveis na fortaleza flutuante, mas ele não tem a intenção de convencer a mulher disso. Portanto, ele levanta e finge concordar com a estratégia dela de atacar os Rangers, desde que a sombria retome sua face humana. Aproveitando que ela demora para refazer sua face, Dê procura por algo nos fundos e encontra uma caixa que vai servir para o seu propósito. Então, quando a lutadora acaba sua transformação, ele corta a cabeça dela e guarda na caixa, no momento em que Cicera volta para o quarto. Por sorte, o sombrio consegue esconder o corpo no armário a tempo, explicando que a porta está ruim porque ele colocou muita tralha lá dentro. Feito isso, os dois recomeçam a conversar e a garota chama o irmão para morar com ela de novo, já que é perigoso ficar com os Rangers. Com a cabeça das lutadoras entre os braços, Dê explica que chegou ali para lutar. Então, Cicera puxa a faca e lembra que a força Ranger não é tão justa quanto o Ribic imagina. Porque caso queira um mundo justo, o jovem deve escolher outro caminho fora o que ela escolheu para si. Ainda assim, o falso Ribic coloca o pulso na lâmina da faca e garante que não vai mais fugir, e que não vai fazer vista grossa para o que os Rangers fazem. A irmã lembra que ele ficar significa ter que enfrentar ela em algum momento. Mais tarde, Nadechico pergunta para sua mestra como foi o reencontro com o irmão mais novo dela, já que rapazes dessa idade crescem tanto e pouco tempo. Entretanto, alguma coisa chama a atenção do Junior Rosa, fazendo ele parar o carro. De volta ao dele, promete para a lutadora que vai vencer essa guerra e recuperar a dignidade dos sombrios, porém a mulher não está disposta a perdoar o homem pelo que fez. A propósito, ela quer saber se Ribic está vivo, e Dê responde que aquele sujeito não morre facilmente. Logo vemos que Nadechico tinha parado para socorrer uma mulher cercada de homens. A guardiã Rosa surge na cena e causa um susto inicial, porém um dos homens diz que a Rosa é só um rostinho bonito para os guardiões e convence os amigos a lutarem contra ela. Então, no mesmo instante, a Rosa prende todos os homens no parquinho, enquanto reflete que Ribic realmente cresceu bastante. Em uma situação de conflito, Sakurama corre pelo campo de batalha e avista uma mulher com só a filha, então alerta para os seus companheiros que todos devem garantir a segurança dos civis. No entanto, os rangers já tinham se antecipado e matado a maioria dos monstros da área, porque, segundo eles, é mais rápido completar a missão exterminando todos de uma vez. Sakurama não consegue segurar seu descontentamento ao ver aquela cena, e dentro de si ele confessa que mal pode esperar o dia de ter a oportunidade de pular no pescoço dos guardiões. De repente, um lutador avança sobre Sakurama, e ao revidar o ataque, Kaishon interfere e executa o Sombrio de surpresa, fazendo ele e Sakurama cruzarem espadas. Feito isso, o responsável finaliza o treinamento para o exame final, e amanhã será o exame verdadeiro. Ellie tira satisfação com Kai, que entrou no seu caminho, dizendo que ele quer levar o crédito de outra pessoa. Então Kai responde que não precisa disso, já que lhe deram mortes com folga. Ao voltar para o seu dormitório, tudo o que o Sombrio queria era se vingar daquele ranger. Entrando no assunto, ele pergunta para a XX se ela teve alguma notícia sobre o exame do Sakurama. A garoto exige que seu nome verdadeiro não seja dito tão facilmente, enquanto Ellie insiste que o sucesso deles de derrotar os rangers passa necessariamente por ser aprovado nessa prova. Em seguida, ele reflete sozinho que esses caras são inconsistentes em termos de força. Na cabeça dele, os rangers que merecem uma atenção a mais são Ichikawa Yukino, Akebayashi e Urabe, enquanto o resto não é grande coisa. Já quanto ao Kai Shion, Ellie garante que não vai perder para esse cara. XX comenta que o lutador pode até se dar bem com esse povo, mas nada disso muda o fato de que eles são monstros. De toda forma, Ellie sabe muito bem disso, porque durante esses longos 10 anos de humilhação, os habitantes da superfície fizeram questão de lembrar que o lutador é a Escória, e por esse motivo, todos esses humanos são inimigos dele. No dia seguinte, o exame final tem início, com o responsável dividindo todos em 5 tipos com base no treinamento até ontem. O primeiro será dos especialistas em combate, a equipe rosa. A equipe verde será dos furtivos que atacam os inimigos nas sombras. Os cérebros dos rangers estarão na equipe amarela, enquanto os especialistas em gestão com visão geral vão formar a equipe azul. Por último, a equipe vermelha será formada pelos especialistas em extermínio de monstros focados no ataque. Ellie olha de canto de olho para outro membro da sua equipe, e presume que vai ser um X1 para decidir quem passa. Porém, o responsável anuncia que os grupos terão que derrotar 5 monstros, que serão interpretados por rangers na ativa. E cada um possui uma das 5 chaves de cores diferentes. Aqueles que pegarem uma chave e escaparem do campo poderão ser considerados pelos respectivos esquadrões. Diante disso, K e Ellie notam que, infelizmente, o caminho vai ser o trabalho em equipe. Por fim, o responsável anuncia que os candidatos têm 3 dias, usando como referência um dos confrontos de domingo. E todos estão restritos a 30 minutos por dia. No final do tempo, os sinos serão tocados para sinalizar o fim da batalha. Dito isso, o rei de Arazu anuncia o início da prova. Logo no começo do exame, K e Ellie dão instruções diferentes sobre o primeiro passo. E Ellie insiste que eles deveriam primeiro se esconderem para atacar com calma. No entanto, Kai não acha que um ranger deve se esconder de um monstro. Por isso, prefere bater de frente com eles. A grande questão é que o Ellie não pode sofrer um único ataque. Caso contrário, sua verdadeira identidade será revelada. E por isso, ele quer evitar confrontos diretos. Ao contrário dele, Kai Shun afirma que entrou para a Força Ranger para exterminar monstros. E não para ficar de papo torto igual o Sakurama. Sem paciência, Ellie aceita a sugestão do companheiro. Porém, Kai manda Ellie acordar ele quando encontrar o monstro. Ellie lembra que eles precisam andar em duplas. Porém, Kai não dá a mínima para isso. Aliás, ele não dá a mínima para o exame. Na verdade, ele só está de olho no que está além desse teste. Ellie dá uma debochada e comenta que Kai quer ser um desses bajulados nos confrontos de domingo. Até que ele soa frio ao notar a chegada repentina da Suzukiri. Ela lamenta não ter achado a equipe amarela. Mas de qualquer jeito, alerta que é um monstro feroz que ataca qualquer um que vê. Nessa hora, as equipes passam a reparar que os atores que interpretam os monstros são rangers do primeiro escalão. Ellie dá as costas para a Suzukiri. Porque precisa encontrar o monstro referente à sua equipe. Até que diante dele, surge o próprio Shun Tokita. Ainda vivo e completamente remendado. Suzukiri comenta que dois contra dois parece injusto para os independentes. Porém, Kai parte para cima da ranger amarela de qualquer jeito. De repente, Kurosu surge com um caminhão e atropela o monstro. Porém, Suzukiri estava mais viva que nunca atrás da equipe amarela. Lamentando que não vai poder brincar um pouco com o Sakurama. Enquanto isso, a equipe verde se esconde. Ellie vai atrás do palhaço e Kai Shion. Que estavam se enfrentando no campo de batalha. Até que o vermelho de terceiro escalão é desarmado. Então, Kai debocha do fato de Tokita ter sido espancado e humilhado por um mero lutador. Por isso é a desonra dos rangers. Ele ataca o rival a dizer isso. Porém, Tokita reage e acerta Kai inúmeras vezes com força. Incapacitando o ranger independente. Sakurama chega nessa hora e vê a situação lamentável do parceiro. Enquanto o monstro da prova diz que não precisam ligar pra ele. Afinal, ele tá ferido e indefeso. Apesar disso, Tokita faz questão de ressaltar que nesse ritmo os candidatos vão perder feio. O falso Sakurama fica parado olhando o ranger. Sem saber o que fazer. E o inimigo comenta que esse comportamento lembra da última vez que eles brincaram no orfanato. E parece que o garotinho que só pensava em ser herói finalmente cresceu. Ellie dá uma olhada de novo no Kai e percebe que vai ter que lidar sozinho com essa luta. Mas ele ainda não pode ser atingido pra não ser descoberto. Se lembrando da conversa com Sakurama, Ellie tinha ganhado uma arma dos rangers feita pelo esquadrão amarelo. Chamado Dispositivo do Dragão. Como só tinha lembranças ruins com aquilo, Ellie tentou quebrar o negócio. Mas agora ele tinha o dispositivo em mãos e usava contra o ranger vermelho. Que revidava na mesma moeda. No entanto, pra surpresa de todos, Kai reage e ataca Tokita mais uma vez. Travando um novo duelo de espadas laser. Tokita leva vantagem de novo, enquanto Ellie nota um extintor de incêndio numa das colunas. E atira no inimigo pra distrair ele. E em seguida acerta o extintor. Com a fumaça cobrindo todo o recinto, Ellie chama Kai pra recuar e se reorganizar. Porém o ranger ferido se recusa a aceitar ordens. Ainda mais porque precisa continuar, se quiser ganhar um cargo oficial. Caso contrário, ele não vai conseguir derrotar aquele monstro. Ellie não sabe que monstro seria esse. Porém Kai não tá afim de conversa. Então se solta do companheiro e parte pra cima do inimigo. Subitamente, Ellie tem a lembrança de estar ouvindo o rádio com um colega na fortaleza flutuante. Por isso dá um breve sorriso. Então, ele tenta chamar Kai uma última vez pra recuar. Porém como o garoto insiste na sua tentativa de ataque. Ellie sai correndo e diz que o Kai pode fazer o que quiser. Afinal de contas, ele nem se importa com o companheiro. Feito isso, os dois rangers entram em duelo. E Tokita continua levando vantagem e desprezando as chances do candidato passar no exame. Usando seu dispositivo, o palhaço quase acerta o Kai. E no final dispara num carro que explode e isola o independente, ainda mais ferido. Dessa vez, o vermelho se aproxima do candidato com toda a liberdade e começa a chutar a cara dele. Querendo saber onde que tá toda aquela marra de agora a pouco. Enquanto isso, Mavan se aproxima em alta velocidade junto de outro indivíduo. Kai se levanta de novo, mesmo quase sem forças. E Tokita ia acabar com ele. Porém, a van chega atropelando tudo e acabando com os planos do monstro vermelho. Com isso, ele resmunga que a Hisui, a junior verde, atrapalhou ele. Porém, a verde argumenta que o cara do Tokita ficou na frente, então foi limpado. Logo atrás, a equipe verde ainda continua escondida. Enquanto ela questiona se o Tokita não vai voltar pro seu papel de monstro. Porque o monstro não diria isso. Afinal, o que importa no final do dia é que você venceu. Não importa como, porque todo vencedor é perdoado. E os perdedores viram pó. Kanon Hisui tá de saco cheio porque só queria ir pra casa. Mas tem que lidar com aqueles dois ainda. Tokita pergunta o que o Sakurama vai fazer diante de dois atores monstros. Que por acaso, são 100 vezes piores que os reais. Porém, o Eri não parece apavorado em nenhum momento. E se junta a equipe verde pra lutar contra os rivais. Anji Okusubo tava gravemente ferida. E parecia que não ia aguentar em combate por muito tempo. Mas ela se recusa a desistir. Por algum motivo, o Eri pergunta um por um pros companheiros se eles sabem desenhar. Os dois homens dizem que só um zero à esquerda. E por último, ele pergunta pra mulher do grupo. Nesse meio tempo, Hisui comenta com Tokita que ele deu sorte. Porque é do terceiro escalão e não vai precisar repetir essa porcaria ano que vem. Mas ele garante que até lá já estará na primeira prateleira. Em seguida, os candidatos explodem mais dois extintores. Cobrendo de novo o entorno de fumaça e fazendo os veteranos perderem ainda mais a paciência. No meio da penombra, Hisui acaba atacando Tokita sem querer. Mostrando que de fato eles não fazem ideia de onde seus alvos estão. Um pouco mais pra frente, é a vez do vermelho atacar a verde. Mas um sorriso de canto de boca do palhaço mostra que talvez não tenha sido sem intenção. Um pouco mais cedo, o Angel disse que não era boa com o desenho. Mas ele considera aquilo uma ótima tentativa. Visto que eles estão no meio da fumaça. Então ela pergunta o que Sakurama vai fazer com o desenho daqueles dois irmãos. Voltando ao agora, o suposto Tokita tenta acertar Hisui mais uma vez. E dessa vez, a Junior Verde perde a paciência e revida. Tokita não faz ideia do que a mulher tá fazendo. Mas ela tá determinada sem vigar da atitude do seu inferior. Nesse meio tempo, Ellie vira o jogo e dessa vez pede pro Kai ficar no canto e não atrapalhar ele. E o Ranger até tenta ficar bravo. Mas não tem condições nem disso. Ellie finaliza dizendo que também não luta ao lado de ninguém. Ainda mais com fracotes como o Kai. Voltando pro meio da fumaça, Tokita tinha sofrido uma punição da Junior Verde. E agora tava ferido. Então Ellie aproveita e acerta ele com um disparo. Focando no lado esquerdo do alvo. Por onde ele não consegue enxergar. O Ranger Vermelho se esforça pra não ficar em desvantagem. E consegue se aproximar de novo do adversário. Porém Ellie foge de novo pras sombras. E começa a dizer pro Kai ficar de fora da luta. Porque ele vai ficar bem sozinho. Provocando o parceiro de equipe a reagir. Então, quando Tokita pensa que achou Sakurama. Um novo extintor tava destruído no chão. E as memórias do Ellie recordavam do rádio. Onde duas pessoas agiam de forma contrária ao que era ordenado. Com isso na cabeça, Ellie percebeu que Kai tem essa mesma mentalidade. Então, colocou o Ranger de volta pra luta ao dizer que ele não deve fazer isso. Com vantagem numérica. A equipe vermelha começa a virar a luta. Até que Rissui ressurge e termina sua vingança contra Tokita. Derrotando ele facilmente. Em seguida, ele faz o mesmo com Kai. E Ellie percebe que agora não tem saída. A garota parte pra cima do falso Ranger e quase acaba com ele. Porém, Chikawa consegue evitar o pior. E Angel se reúne a reação. Derrubando a Junior Verde. Então, Ellie aproveita que a equipe verde se juntou de novo contra o monstro deles. E volta sua atenção pro Tokita. Ao mesmo tempo, Kai se recupera e agarra as pernas do monstro vermelho. Dando margem pro lutador acertar um golpe em cheio no seu inimigo. Tokita reclama que na cabeça não conta. Porém, Ellie não dá a mínima. No entanto, o sino toca e decreta o fim do primeiro dia de exame. Deixando o momento final pra depois. Logo voltando pra uma zona segura. E o Kino tá revoltada com a situação que eles acabaram de passar. Porque ela se juntou aos Rangers pra lutar contra monstros. Não contra aqueles caras. Enquanto isso, o anjo ou o sucubo cai sem forças. Se questionando se será capaz de suportar mais dois dias nessa situação. Arrogante como sempre. Kai se ou uma dos fracotes voltarem pra casa. Já que tão com tanto medo. Já Urabi não consegue esquecer a aparência monstruosa daquela Ranger que surgiu pra ele. Comate a Izomi. Em seguida, ele convoca a Hamaru pra voltar pros aposentos. Porque eles precisam ter uma reunião. Ellie comenta que aqueles dois estão sempre juntos. E Yamato conta que eles são amigos de infância. Em outro canto do recinto. Renren reclama que o Shippo disse que não tinha treinado bastante. Por isso se trancou na sala de treinamento. De repente, Ellie vê a tutora XX correndo pelos corredores da instalação Ranger. Por isso vai atrás dela antes que uma tragédia aconteça. Kai chama o cara e avisa que eles precisam conversar. Porém, o falso Sakurama já tinha avisado que tava com pressa. E agora precisa mais que nunca encontrar a lutadora o quanto antes. Dentro de algum tempo, Ellie encontra a XX fazendo uma barulheira com os canos. E puxa ela de volta pro seu quarto. Mandando ela voltar pra fortaleza enquanto enfia ela dentro do armário. Feito isso, ele retorna até o Kai. Que pergunta se diante dele tá o Sakurama que fala besteira sobre reconciliar com os monstros. Ou se é o que ele viu durante a prova. Porque só sabendo a verdade, eles poderiam trabalhar amanhã juntos. Por falar nisso, quando bateu o sino que deu um fim pro primeiro dia de prova final. Tokita e Kai continuaram se engalfiando no chão mesmo com um alerta pra cessar fogo. O palhaço ia levar vantagem até que Ellie intervém com sua espada. Porque apesar da forma como seu parceiro agiu, os dois ainda são um time. Tokita não gosta dessa ideia de time que o jovem fica falando. Enquanto Kai avisa que a chave tá na parte de trás da cintura do Ranger Vermelho. Kanon Hissoui aparece pra acabar com a palhaçada. Então leva o palhaço embora com ela. Ellie reflete que só tinha uma chave. E que se Tokita tiver falando a verdade, cada um precisa de uma. Sendo assim, seria uma batalha entre os dois membros do mesmo esquadrão. Ou seja, Ellie versus Kai Shion vão decidir entre si quem passa. Pelo bem de todos, o lutador promete destruir os sonhos do Kai. Enquanto isso, ao chegar no quarto do Sakurama. O Ranger que ficou de dar um jeito no armário do amigo, viu que aquele rombo não tem jeito. Por isso, tira a porta pra trocar. No entanto, ele encontra a XX lá dentro e chega a cortar a mão da garota. Que tá em defesa contra o inimigo. Encurralando a oponente, o homem pede pra ela não resistir e ficar quieta. E ela tem certeza que esse é seu fim. Porém, o rapaz desliga sua espada laser e afirma que vai ajudar ela a escapar. XX fica desconfiado e avisa que não vai cair nesse papo. E o humano dá uma risada ao explicar que até ingressou na Força Ranger. Mas nunca foi fã de lutar. E por isso, assumiu o posto de manutenção. Voltando ao falso Sakurama, ele conta pro Kai que há 13 anos, ele e sua irmã estavam em perigo quando um monstro chamado deus atacou todo mundo. Mas o guardião azul salvou eles. Foi por esse motivo que Hibiki quis se juntar aos rangers. Kai pergunta mais sobre esse tal deus monstro. E ele sente que deu ruim. Porque só sabia contar essa história até ali. Então ele improvisa e fala que aconteceu tudo de repente. Por isso ele não sabe ao certo. Mas que parece ser um dos líderes. Dito isso, Kai revela que tem contas a acertar com eles. Porque eles mataram seu irmão mais velho. Embora fosse um ranger, a brutalidade dos líderes está muito acima comparadas aos sombrios. Por isso, Kai não conseguiu fazer nada a não ser ver seu irmão sendo esmagado sem piedade. Porém, ele colocou esse passado de fraqueza pra trás. Jurando enterrar seu oponente com as próprias mãos, seja quem for. Escutando cada palavra, ele reflete que essa é a causa do Kai ser tão imprudente. É esse desejo de vingança que move suas ações. Ele entende muito bem esse sentimento. E sabe que essa motivação toda estará contra ele quando os dois finalmente tiverem que se enfrentar. Pra tentar poupar o monstro, Ellie considera que talvez esse líder já tenha sido derrotado pelos guardiões. Porém, Kai ficou assistindo obsessivamente aos confrontos de domingo e nunca viu registro sequer dessa criatura. Por algum motivo, apenas líderes incompetentes surgem nesse evento. Kai precisa dos verdadeiros chefes vivos, pra que ele possa cumprir sua vingança que busca há 4 anos. Surpreso, Ellie pergunta se o irmão dele não morreu há 13 anos atrás. Porque os guardiões derrotaram todos os líderes dos monstros naquela época. Por isso, o companheiro reafirma que essa cicatriz é mais recente. E foi essa descrença de que os líderes ainda existiam que fez com que ninguém acreditasse no testemunho do Kai Xion sobre a morte do seu irmão mais velho. Resumindo, Ellie descobriu que provavelmente ainda existem líderes de monstros em algum lugar. E de primeira ele pensa em perguntar se a Xixi sabe de alguma coisa. Enquanto isso, ela tá sendo convencida pelo Ranger Azul que existe uma forma pacífica de resolver esse assunto. Até que um disparo energético atinge a costela do homem e acaba com a vida dele. Na porta do quarto, Xixi nota que é o Lord Peltrola, também conhecido por alguns como Deus, respondendo a um sinal de socorro que a sombria enviou através dos canos. Ela se sente honrada de ter sido resgatada por um líder pessoalmente. Peltrola lamenta que seu querido Xixi tenha sido obrigado a ficar preso nessa situação lamentável, da mesma forma. Ele se lembra que Xixi, antes de morrer e ascender aos céus, deixa uma frase que diz que a guerra é trágica. Ela não deveria existir nesse mundo, deseja um mundo pacífico onde não tenhamos que recorrer a meios violentos. Escutando isso, a garota treme de medo e reza pra que o Ellie desfaça sua imitação e fuja o quanto antes. Por falar no Ellie, ele tá achando que a expectativa da luta entre ele e Kai tá ficando cada vez mais emocionante. Porque ainda por cima agora tem esse peso do drama familiar do jovem humano, só pra ver a cara de bolado do companheiro. O sombrio planeja trair ele no último minuto em que puder, então ele pergunta pra Xixi se ela não acha essa ideia divertida, porém ninguém responde. No segundo dia da prova final, o falso Sakurama tá reclamando do atraso do seu parceiro, enquanto observa Chikawa e Yamato conversando sobre alguma coisa. Enquanto o Hamaru sobe as escadas com a maior dificuldade do mundo. Ellie nota que deu ruim pra esse aí, até que a Júnior Azul, Komate Aizomi, pergunta se o Sakurama é aquele do esquadrão vermelho que o Hisui mencionou. O lutador toma um susto, mas a garota tranquiliza o rapaz, explicando que ele já perdeu a chave, por isso não pode mais lutar. Segundo ela, os recrutas do esquadrão Azul fizeram um ótimo trabalho em equipe e conseguiram recuperar a chave. Por falar nisso, ela ressalta que Sakurama vai precisar do companheiro pra vencer essa fase, e por isso será difícil enfrentar o mesmo após firmarem esse tipo de laço. No entanto, Ellie tem a cara de pau de confessar que depois que eles derrotarem o ator monstro do esquadrão vermelho, ele vai inventar uma desculpa e se esconder. Afinal, ele não é que nem os colegas da Júnior, que ficam pagando de aliados da justiça. Além do mais, ele é o único lutando ali que tá colocando sua vida em risco, e tudo que Ellie fizer ali pode decidir o futuro dos seus camaradas na Fortaleza. Em seguida, Ellie contra Shion e Tokita lutando, quando Renden, Urabe, Chikau e Angélica se juntam pra enfrentar em um ator monstro vermelho. Tokita conseguiu se livrar dos novos oponentes, porém Kaia acaba pegando a chave dele no meio da distração. Ellie pergunta o que o Kaia pensa que tá fazendo, trazendo esse monte de gente, e ele responde que essa prova é uma batalha de chaves dentro do mesmo esquadrão. Por isso, ele vai se unir a esses quatro e abandonar Sakurama. Ellie se revolta diante da atitude do ex-companheiro, e Tokita acha graça dessa reação, já que os humanos não podem ser derrotados pelos monstros. E por isso, apenas cinco melhores rangers são selecionados pra se tornarem os guardiões. Do lado de fora dos escolhidos, Yamato e Angel lamentam com Ellie sobre terem sido descartados. O lutador planejava trair o ranger, mas não suporta ter que ver o contrário. Diante de tudo isso, o Angel propõe que eles se juntem também pra pegar as chaves que já foram tomadas, e Ellie acha essa proposta bem interessante. Sendo assim, ele foi buscar o último ranger que ficou pra trás, porém o azul tinha certeza absoluta que todo esforço seria inútil, levando em conta que aqueles cinco tiveram as maiores notas no treinamento. Ellie tenta levantar o garoto, dizendo que ele só perdeu uma vez, mas essa frase ativa um gatilho no ranger, que sofre com lembranças da sua infância e agride Sakurama. Diante disso, Ellie deixa sua verdadeira identidade se revelar pra convencer o rapaz que os perdedores podem se unir pra tentar um destino diferente. E dessa vez, o Hamaru Koguma se junta ao grupo. Logo em seguida, os outros alertam que a equipe adversária já entrou pra quarta batalha. A terceira era rosa, e a de agora é verde. Sendo assim, a última será a amarela, guardada pela Suzukiri. Por isso, eles pulam direto pra Júnior Amarela, que conta três oponentes, ao contrário dos cinco da outra equipe de rangers que tá formada na competição. Sakurama tenta provar que não tá perdendo em nada com menos integrantes, e como a mulher se recusou a entregar a chave, eles atiram em cima dela. Entretanto, ela continua ilesa mesmo com os disparos, até que o ataque surpresa do Hamaru pega a oponente em cheio. Ainda assim, o escudo em torno da Ranger mantém ela intacta, então os recrutas começam a perceber que nada do que fizeram até agora adiantou absolutamente nada. Mas como falta pouco tempo até o final do segundo dia, eles dão um gás final pra tentar a vitória. Suzukiri debocha dos tiros absorvidos pelo seu escudo, então os Rangers largam suas armas e caem pra cima da adversária no braço. Angel tá debilitada demais e não deu nem pro cheiro no corpo a corpo. Em seguida, a atriz monstro faz questão de atravessar os outros pra agarrar o rosto do Yamato, justamente porque ele fica se escondendo atrás dos outros. Por essa razão, ela chama ele de covarde de todas as formas possíveis, e que ele jamais será um herói, jogando o resto de autoestima que ele tinha no fundo do lixo. Ele reage e tira a mulher de perto do companheiro, ressaltando que qualquer um pode ser um guardião, e até pessoas bem más podem ser consideradas heróis, jogando uma clara indireta. De repente, Yamato decide dar o sangue na luta, só que Suzukiri interrompe o combate e decide entregar a chave pro grupo, porque ela tá doida pra ver alguém como Yamato sendo um guardião, já que ela acabou de ouvir que qualquer um pode ser um deles. Por fim, ela pergunta qual é a pretensão de cada um deles depois de se tornarem Rangers oficiais, e ele deixa escapar, que é a dominação mundial. Enquanto seus parceiros não entendem nada, Suzukiri brinca que vai torcer por esse Ranger. Em seguida, ela vai embora e espera que o lutador consiga as quatro faltantes. Após a vitória, Ellie sugere que o grupo passe a se chamar como um exército nefasto de monstros. Porém, o pessoal não parece muito disposto a ser odiado pelo público. Independente disso, o sinal tá prestes a tocar, então eles decidem deixar esse assunto pra depois. No entanto, Angelica e Urabi aparecem pra pegar a chave do Yamato, e Ellie não deixa barato, revidando com sua espada. Angelica deixa claro que isso é uma competição pra definir quem tá por baixo e quem tá por cima, e sem dúvidas, eles não querem ser os últimos. Por falar nisso, o sino toca e dá a vitória ao primeiro grupo. Enquanto isso, o Lord Petrola caminha pela instalação Ranger, se questionando quantos experimentos desumanos foram feitos nesse lugar, e por isso ele deveria salvar a alma de todos. Ao passarem pelo corredor, os monstros deixam o Ranger azul morto pelo caminho, enquanto o comate segue os passos dos invasores. Com a batida do sinal, os Rangers vencedores debocham pessoalmente do Coruso, que foi quem deu mole com a chave na mão e permitiu que os rivais pegassem. Angelica diz pro rapaz que ele só entrou na Força Ranger pra tentar ser popular com as mulheres, portanto não passa de um vaidoso covarde. Nesse meio tempo, o Angel fazia uma contagem como se fosse um relógio. O falso Sakurama faz questão de abordar os vencedores e parabeniza eles pela conquista, admitindo sua própria derrota. Mas ele só tava usando esse discurso pra roubar a chave de volta. Assim que os demais membros da primeira equipe chegam, Urabe questiona o líder, Kai Shion. Se não é trapaça, pega a chave depois que o sinal bateu. Entretanto, Kai explica que o segundo dia ainda não terminou. Urabe menciona o sinal batido, mas ninguém além dele e da Angélica escutaram nenhum som. Sendo assim, eles olham pra segunda equipe e percebem que os rivais tramaram alguma coisa. A equipe dos esquecidos não perde tempo e vaza na corrida, sendo perseguida pelos candidatos mais promissores do exame. Mais cedo, Eli pedia pro Hamaru modificar o sinal pra ele tocar antes do previsto, porque o cara sabe mexer nesse tipo de equipamento. De olho nisso, o Angel se oferece pra ser uma espécie de guardinha do tempo, dando o sinal bem na hora certa. Algum tempo depois, o plano já tinha sido posto em ação, e agora eles precisam dar o jeito de atrasar os perseguidores. Então, o Hamaru e o Angel ficam pra trás e mandam os membros restantes seguirem com a fuga. Apesar do esforço, o Kai não é parado pelos adversários e consegue manter sua corrida. E o Ranger é rápido o bastante pra alcançar os oponentes em pouco tempo. Sabendo disso, Yamato Kurosu pede a chave e jura proteger ela. Então, o Sakurama confia a vitória às mãos daquele homem. Feito isso, a prioridade do grupo é proteger o portador da chave. E no meio da confusão, Sakurama e Kai e Shion acabam se atracando e iniciando o X1. Ishikawa consegue visão pra acertar o adversário que carregava a chave. E Sakurama até consegue atingir a perna dele a tempo. Porém, o disparo mal feito acaba pegando na mão do Kurosu, derrubando a chave. Acompanhando o Ranger ao lado, Angelic e ele saltam ao mesmo tempo pra alcançar um objeto de desejo. Até que o sinal finalmente bate, ordenando o fim das lutas. Com isso, Hamaru e Angel se lembram o som do sinal. Enquanto Kurosu segura a chave como se fosse seu bebê recém-nascido em perigo. Sakurama decreta que todos devem se preparar pra amanhã. Porque todas as quatro chaves restantes serão deles. Em outro canto da base, Lord Petrola segue seu caminho entre os corredores. Ameaçando outra Ranger azul. O monstro ia acertar a humana até que a Izomi salva a garota a tempo e manda ela fugir. Entretanto, a Ranger não quer deixar sua camarada sozinha nessa luta. Então, Peltrola arrebenta a cabeça dela sem hesitar. Em crédulo, a Izomi questiona o que o líder como ele tá fazendo ali. Sem responder, Peltrola devolve outra pergunta. Querendo saber se a Caloria é o grande mal que cria conflito nesse lugar. A Izomi diz que talvez seja. Então a entidade humilha a garota. Dizendo que a posição dela não combina com a estatura. E que ela já não é mais tão jovem quanto parece ser. Vendo a textura da pele dela, o Deus presume que ela esteja sofrendo com a pressão da responsabilidade. E pra manter essa aparência atual dela antes que se deteriore. Ele exige que a Ranger fique de joelhos. Ela não tá tão disposta a se entregar. Afirmando que ainda vai ser bonita mesmo quando for uma velha. Dito isso, ela manifesta o Mibuzu, seu artefato divino. Sem mover uma palha, Peltrola acha essa reação uma grande burrice. Enquanto uma enorme explosão toma conta do corredor inteiro. Voltando aos vencedores do exame dessa noite. Sakurama e os demais agradecem Hamaru por ter conseguido reajustar o dispositivo. E uma vez que o Ranger azul é tão habilidoso. Curuzu pergunta por que ele não entra pro esquadrão amarelo. Enquanto o próprio Curuzu troca de cor com o companheiro. Já Angel diz que ficaria bem feliz no esquadrão verde. Enquanto o Sakurama reconhece que eles cairiam bem como guardiões do dragão. Por falar em eles, Angel questiona cadê o Shippo? Uma romba do esquadrão rosa. Já que hoje é o segundo dia e até agora ele não apareceu. Então ela e Curuzu resolvem ir atrás do último membro da equipe. Deixando o restante pra trás. Agora que estão sozinhos, Hamaru pergunta se o Sakurama é realmente o Sakurama. Querendo saber o motivo de um lutador estar ali. Ela ameaça o companheiro de morte. Porém, Hamaru não acredita que o falso Sakurama seja realmente capaz de matar ele. Dito isso, ele pede pro Ellie terminar o que precisa fazer e depois se juntar ao grupo novamente. Pouco depois, a equipe finalmente encontra o Shippo. Que tá no shape de cadáver e delirando filosoficamente. Dizendo que sua força é a de uma formiga. E que não importa quantas formigas se reúnam. Nem todas juntas são capazes de enfrentar um dragão. Apesar da estranha derrocada do companheiro. Hamaru ressalta que reuniu uma equipe muito resiliente. Por exemplo, o Angel Sokubo superou a dor de uma grave lesão. E lutou contra um temido calouro. Além dela, Yamato Kurozo é incomparável quando se trata de fuga. Sendo o principal responsável por recuperar uma chave pra equipe. Por fim, nada disso seria possível sem a ajuda do Sakurama. E é por isso que o Ranger Azul promete proteger ele. Não importando quem ele seja. E é por esses motivos que eles querem Shippo completando a equipe. Porque juntos eles podem garantir essa vitória e passar no exame. Se sentindo menos derrotado. Tsukasa Shippo chega a preparar seu supino pra voltar à melhor forma. Mas ainda assim, ele não acredita que vai conseguir chegar no shape sinistro do Calouro Rosa, Masuraku Nadejiko. No entanto, seus parceiros avisam que ele não vai precisar enfrentar o Calouro. Porque a chave tá com a equipe de Elite. Essas palavras caíram como uma lova nos ouvidos do Ranger Rosa. Que recupera sua musculatura original e promete que não existem oponentes pra ele a partir de agora. Enquanto isso, Sakurama observa a Ishikawa consolando Angélica por ter perdido a chave. Dando um abraço maroto na mulher que tanto se culpa pela derrota. Curioso, Hamaru questiona o Kurozo se aquele papo dele ir pro Esquadrão Amarelo era sério. Quando o amigo confirma, ele se lembra da sua infância ao lado do Urabe. E diz que vai falar com o instrutor. No caminho, ele se encontra com ele e agradece a ele por ter o ajudado a descobrir seu talento. Por dentro, o lutador acha graça, já que só tá usando aqueles caras. Até que ele vê Kurozo andando sozinho por outro corredor. Nisso, o Hamaru reflete que Urabe é como um herói pra ele. Mas agora ele decidiu ser seu próprio herói. No meio do seu pensamento, ele vê a Izomi em perigo contra dois monstros. Então foge de medo. A Kalora tenta escapar chamando o elevador. Porém, Peltrola atinge ela mais uma vez. Seguindo seu desejo de salvar suas ovelhas perdidas. Uma por uma, começando por aquela. De repente, Hamaru chega na voadora e se coloca na frente da companheira. Ao passo que o elevador chega. A Izomi manda a Hamaru ir embora, mas o garoto joga ela pra dentro do elevador, que se fecha. Então, sozinho contra as duas ameaças, Hamaru Koguma recorda que entrou pra Força Ranger justamente pra defender os mais fracos. E com isso, na cabeça, ele ataca Peltrola. O monstro revida, mas não sem antes levar um golpe de espada do inimigo. Surpreso por ter sido ferido por alguém tão inferior a um guardião do dragão. O deus planeja se isolar no canto até se recuperar do dano. Deixando a limpeza com sua subordinada, XX, que observa Hamaru extremamente debilitado no chão. Nesse meio tempo, ela escuta uma conversa entre um aliado e um inimigo. Onde Ishikawa convida Kurosu a entrar na sua equipe no lugar da Angélica e Yukino. Kurosu se mostra muito empolgado pra entrar no grupo de elite. Porém, lembra ao rival que essa chave que ele tava prestes a entregar não é só dele, mas também dos seus camaradas que ajudaram ele a pegar. Ishikawa argumenta que essa seria a chance do cara entrar pra Força Ranger oficial. E ele concorda, uma vez que vai vencer a competição e ser promovido. Dito isso, Sakurama se revela parabenizando a fidelidade do seu companheiro e elogia na tentativa do adversário. Logo, Kurosu se retira dali, enquanto ele reflete que precisava de gente burra na sua equipe igual a esse cara. Algum tempo depois, os demais calouros investigam o sangue espalhado pela base, imaginando que seja da Isome. Por isso, eles mandaram um sinal de emergência pro QG. Isso é, se a transmissão estiver funcionando, já que o visitante não quer permitir o contato deles com a chefia. Diante dos fatos, Suzuki considera adiar a prova por enquanto. Porém, Kanon risou e lembra que os novatos não podem saber de nada disso, por se tratar de um assunto confidencial. Dito isso, Tokita anuncia a abertura da temporada de caça ao Deus. Voltando ao grupo dos rejeitados, Chipol garante que eles não precisam mais ter medo, porque ele chegou pra resolver a parada com sua força de 100 homens. Fazendo as contas, ele avisa que são 105 contra 5, ou seja, uma vantagem numérica considerável. Angel ressalta que agora são 104, porém o último membro retorna das cinzas após enfrentar Peltrola. Em seguida, as duas equipes se encontram novamente. Ishikawa lembra que eles estão com quatro chaves, enquanto os adversários têm uma só. Assim, quem reunia cinco antes, vence. Sakurama propõe lutas de um contra um, valendo usar o dispositivo do dragão, mas sem trapacear. Orabi acha idônico logo esse cara falando de trapaça. Fora isso, ele vai atrás do seu amigo Hamaru, dizendo que não abandonou ele, ao passo que os dois devem se preparar pra se enfrentarem. Pelo esquadrão verde, Ishikawa pergunta como tá a perna da Angel, e ela afirma estar bem. Achando estranho Ishikawa ter ajudado ela a andar no dia da lesão, mesmo já considerando a companheira como inimiga. Ishikawa é um homem simples, e adoraria que Angel não complicasse as coisas e se rendesse. Porém, Angel não gostou de ser subestimada. Nos rivais vermelhos, Sakurama acusa Kaishion de traição, dizendo que isso poderia fazer dele um monstro. Porém, Kai afirma que tem seus motivos pra dar tudo o que pode e se tornar um Ranger, ao contrário do oponente. Então, Sakurama vai além e diz que o incidente com o irmão mais velho do Kai não foi obra de um líder, porque eles já foram extintos. E o Ranger fica possesso ao ver seu irmão ser mencionado pelo inimigo, prometendo provar a existência dos líderes. Em seguida, ele saca sua espada, emanando uma onda energética poderosa, surpreendendo o Kai. Mais cedo, o Angel tinha passado pra ele uma descoberta do Hamaru ao desmontar o dispositivo de alarme, uma nova forma de arma ótima pra combates de curto alcance, chamada de forma explosiva. Com ela, o lutador mantém um adversário na defensiva, diante de tamanho poder. Após se proteger intensamente da espada, Shion tem a ideia de disparar contra uma câmera de fumaça, que cobre seu oponente e deixa ele vulnerável a tiros à distância. Com medo de ser atingido fatalmente, Sakurama dá um golpe com força que destrói o chão, derrubando o oponente e subjugando ele. Então, o falso Ranger tenta obrigar o inimigo a admitir que colocou a culpa nos líderes monstros, só porque não conseguia lidar com a perda do irmão. Porém, Kai responde que já escuta essa baboseira desde sempre. Quando era mais novo, ele foi desprezado pelo Guardião Vermelho, que não acreditava quando o pequeno Kai garantia que um líder dos monstros matou seu irmão. Em resposta, o Ranger diz que o irmão do garoto nunca serviu para ser um Ranger, tanto que na verdade morreu para um lutador fraco. Por essa razão, Kai Shion não só promete vingança contra os líderes, mas também contra a própria força Ranger. Ao escutar isso, ele se enxerga naquele homem no mesmo instante, mas ainda assim derruba ele de novo. Há anos atrás, o irmão dele, Riko Shion, tinha passado na prova para se tornar Ranger, no mesmo dia em que deu um presente para o seu caçula. Riko pretendia não só ter os monstros como inimigos, mas também toda a injustiça desse mundo. Agora, Kai batia seu sabre numa pedra, tentando fazer ele funcionar, revoltado por perder de uma forma tão injusta. Após uma última pancada com toda a sua força, ele acaba acionando sem querer um dispositivo parecido com a forma explosiva do Sakurama. Feito isso, agora os rivais se encontravam em pé de igualdade. Enquanto isso, Dragon encontra esse homem ferido em algum canto da base e pergunta se foi o líder que fez isso. Sem responder a pergunta, a garota pede para o mascote avisar o Guardião Azul sobre o que está acontecendo. Voltando ao teste, Angel manda a Ishikawa sair de onde está escondido. Enquanto ele não abre mão da sua cobertura, já que não imaginava que sua adversária fosse tão forte. Quanto ao Esquadrão Rosa, Shippo está apaixonado pela sua espada, se vangloriando do poder dela e fazendo suas poses que mostram seus volumosos músculos. No meio dessa pataquada, Reiren não aguenta essa falação do oponente, apesar de reconhecer que não tem chance se a luta continuar nesse ritmo. Em resposta a isso, ela desiste da luta e se rende, fazendo Shippo ficar todo perdido. No embate entre os amarelos, Kurosu assume que foi simplista demais ao pensar em ser um guardião como se isso fosse um troféu. Mas agora ele entende bem que, com esse título, poderá mostrar seus encantos para todas as mulheres do mundo, que é o seu maior desejo. Por isso, ele nomeia seu objetivo como Operação Arém do Yamato Kurosu. Angélica não evita de sentir nojo da postura do cara. Ao mesmo tempo, Urabe não sabe se consegue enfrentar seu grande amigo do pelotão azul, Hamaru. Apesar do sinistro miasma que o olho esquerdo do seu camarada espele. Por outro lado, Kaishion cai pra cima do falso Sakurama com tudo, levando em conta que conseguiu aprimorar sua arma na sorte. Angélica se recusa a recuar perante um homem que só deseja entrar na força por motivos patéticos. Então avança contra Kurosu, que rebate facilmente o ataque com seu equipamento mais poderoso. Após a mulher ser derrubada, os dois rivais veem a chegada de Hamaru pelo corredor, carregando a chave azul. Estranhamente calmo, ele pergunta pro Kurosu se ele ainda tem sua chave. E o companheiro confirma que sim. Então, Hamaru olha diretamente pra adversária. Nesse instante, Angélica e o Kino se recordam da infância, onde sempre foi sozinha, mas não era forte o bastante pra sobreviver por conta própria. Vendo o programa televisivo dos Guardiões do Dragão, ela desejava se tornar admirada por todos. Motivada por essa mentalidade, ela se ergue novamente e não recua diante dos dois oponentes. No entanto, ao atacar Hamaru, o azul desarma a amarela e ia acabar com ela no contra-ataque. Porém, o próprio Kurosu impede que isso aconteça se colocando à frente da adversária. Hamaru tira o suposto parceiro da frente e volta suas atenções à mulher, até que Kurosu desiste da luta, dando a vitória pra Angélica. Sem reagir a essa declaração, Hamaru mandou a amarela entregar a chave, o que ele faz? Com a partida do elemento azul, Angélica questiona por que diabos seu rival fez aquilo. Então, ele confessa que não queria entrar pra força por causa de arém nenhum, e sim pra tomar atitudes como essa. Afinal, ele tá atrás de todas as mulheres do mundo, portanto, não faria sentido ferir uma garota bonita como Angélica só pra passar na prova. Ainda revoltada, a mulher se vira diante dessa explicação ridícula, certa de que sua motivação é muito mais nobre que a do inimigo. Nesse meio tempo, Shippo continua mostrando seus músculos, enquanto impõe seu sabre fortemente iluminado, que após tanto tempo ligado, acabou consumindo toda a energia do dispositivo. Sabendo disso, Dairenha atira contra uma romba pra decretar sua vitória, mas o projeto só faz cosquinha nele. Ela começa a atirar sem dó no peito do homem, só que nada acontece. Quando a fumaça dos disparos baixa, Shippo observa que tudo em que podemos confiar nessa vida são os nossos músculos. Com isso em mente, ele prepara um murro sinistro pra cima da Airenha, que dessa vez se rende pra valer em cima da hora. Pra provar, ela entrega a chave pro adversário bombado, que puxa todo o seu ar pra soltar uma risada de comemoração que faz todo mundo do treinamento escutar. Porém, assim como a espada da Shippo esgotou sua energia, o mesmo acontece com o dispositivo da Angel. Sem perder tempo, Ishikawa tenta acertar a garota, então ela se apressa pra pegar a cobertura. Na verdade, a arma dela ainda tem um pouco de energia, só que ela precisa usar a forma explosiva no momento certo pra não desperdiçar. Em seguida, ela entra num carro pra ter mais segurança até pensar num plano. Porém, era exatamente lá onde seu inimigo se escondia. Angel comenta que não imaginava encontrar Ishikawa ali, e ele acha graça que seu oponente não imaginou que ele assumiria a linha de frente nesse duelo. Afinal de contas, ele passou um bom tempo lutando nesse subterrâneo escuro nessa vida difícil, onde os Rangers da sua geração foram se aposentando um a um. Todos eles voltaram pra suas famílias e vivem nessa paz de fachada, ignorando a fortaleza voadora acima dos seus tetos. Ishikawa é diferente deles porque sabe que sua missão nesse mundo é combater o mal e proteger a paz mundial, se sacrificando pra fazer o trabalho sujo que os outros abandonaram pra viver suas vidinhas seguras. Entretanto, mesmo com uma arma apontada pra sua cabeça, Angel responde que Ishikawa não é diferente dos outros. Segundo ela, todos estão lutando. Ao contrário do próprio Ranger, que apenas finge que luta, Ishikawa sente o ego ferido e passa a ameaçar a rival com mais intensidade, mas ela não tira o pé, afirmando que se o homem tivesse toda essa determinação que afirma ter, já estaria morto. Então ela aciona a forma explosiva, detonando o carro e jogando Ishikawa pra fora. Já quanto a própria Angel, o Sucubo, ela quase perdeu a capacidade de se mover por algum motivo desconhecido. Apesar de tudo, ela completou sua missão que era ganhar tempo. De repente, enquanto Ishikawa comemora a estar na posse da chave verde, Shippo surge por trás do adversário e elogia a postura da sua aliada no combate. Ela que responde na maior dificuldade um gesto de ok. Enquanto isso, Ellie e Kai Xion travam a batalha mais intensa de todas. E Kai conseguiu alcançar uma performance tão devastadora com a forma explosiva que abriu uma pequena cratera no chão, onde cruzou sabres com o inimigo. De alguma forma, Sakurama tinha sumido do lugar onde estava, porque teve que usar sua habilidade de monstro pra escapar da derrota. Kai não entende como o rival se livrou desse ataque, mas isso não tira sua certeza de que vai incinerar ele. Debochando da arrogância do humano, Ellie afirma que só é um burro pra não questionar sua convicção. Porém, Kai deixa claro que não faz questão de ouvir isso da boca de um idiota. Por dentro, o lutador entende as motivações do Kai, porém não pode abrir mão de todo o seu plano e sabe que precisa derrotar aquele garoto pra seguir em frente. Então Ellie avança de novo, seguindo pelo próprio Kai Xion, até que Ramaru interfere na batalha e subjulga o oponente. Perdendo cada vez mais sangue, Aizomi continua jogada na chuva no exterior da instalação, enquanto uma memória antiga do anúncio dela como caloura chega nos ouvidos do Guardião Azul. O Guardião exalava toda a sua arrogância, afirmando que o esquadrão da sua cor morreu de fato. Uma vez que uma garotinha como aquela é sua subordinada mais qualificada. Humildemente, Aizomi argumenta que seu mestre não deveria agir assim, porque um guardião do dragão jamais poderá ser alguém temido pelo grande público. Obviamente, o homem gritou pra cima da caloura, o que voltou a se repetir cada vez em que ela precisava comunicar ao seu superior qualquer coisa. Onde quer que o guardião tivesse, a Ranger estaria atrás dele pra alertar sobre a atitude correta a ser tomada. Certo dia, ele tava resolvendo uma situação com muito mais violência do que deveria, como sempre. E Aizomi fazia seu trabalho de baixar a bola do chefe. Entretanto, ela via um garotinho morto no meio dessa confusão e apontou o dedo na cara do guardião, proibindo ele de falar com as pessoas de agora em diante. Agora, à beira da morte, a caloura afirma ter feito de tudo pra que seu guardião não fosse mal interpretado. Por falar nele, o líder máximo do Esquadrão Azul surge, e Aizomi reconhece que ele é mesmo um herói. Em volta, outros colegas de pelotão se preocupam com a amiga, enquanto ela avisa que os demais membros do Esquadrão Azul estão no subterrâneo, e entrega um cartucho pra ele, pedindo pro homem salvar a todos. Logo, o guardião manifesta seu artefato divino, o Leviatã Dragão Azul, que derruba todas as camadas de pis até a área de teste, que é tomada pela água. Com muito esforço, o Hamaru se livra do afogamento. Então, o guardião se aproxima e pergunta se foi ele que feriu sua parceira. De toda forma, ao ver o miasma saindo do olho do suposto ranger, o líder dos azuis decreta a pena de morte pro traidor, enquanto Ellie nota que era xixi no corpo do Hamaru. Como o Lorde Peltrola acabou se ferindo em batalha, ela tinha sido ordenada a continuar o trabalho que ele veio fazer. Como uma boa serva, ela se impõe diante do guardião, mas ele é um oponente poderoso demais pra ela oferecer resistência. Após sofrer com os primeiros ataques, xixi retoma sua forma monstruosa e tenta escapar, mas tem suas pernas cortadas e suas costas fincadas pela barra de ferro que o inimigo segura. O guardião tá disposto a acabar com o sofrimento da lutadora caso ela entregue seu mestre, porém ela não se mostra disposta a isso. Então, o ranger tortura a garota pra conseguir sua resposta, provocando uma dor insuportável nela. xixi grita pro homem parar, porém ele prossegue fincando suas barras de ferro na refém. Por dentro, tudo o que xixi conseguia sentir era a dor e uma dúvida gritante acerca de quem ela é, e do porquê ainda tá lutando. No dia que ela conheceu o Lorde Peltrola, ele afirmou que pensava nela como uma filha amada, e uma vez que ela não tinha um nome, o deus mostrou uma tela enorme com os dois xixi um do lado do outro. Logo com dez barras de ferro cravadas no seu corpo, ela repete seu nome com dificuldade, enquanto o guardião prepara mais um golpe contra ela. No entanto, um poderoso raio da forma explosiva atravessa o caminhão e impede o ataque, fazendo o líder azul morrer de raiva. Surgindo como quem não quer nada, Sakurama pede desculpas, alegando que não sabia que era o guardião azul que tava ali dentro, ao mesmo tempo em que chama pelo nome de Hamaru. Antes de voltar pro caminhão, o guardião avisa que outra desça e ele mata o candidato. Porém, ele mantém sua provocação, ressaltando que qualquer tipo de violência é justificada pra supostamente ajudar os companheiros. O guardião pergunta o que esse cara tá fazendo ali, e ele responde que veio ajudar seu parceiro. O Ranger de Elite tenta pegar seu artefato, porém Sakurama impede com sua espada. Incrédulo, o líder nota que aquela é a forma explosiva do Esquadrão Amarelo, enquanto ele coloca toda sua humilhação, determinação e desespero nesse golpe, que aos poucos vai fazendo seu inimigo ceder. Esperançoso, ele passa a crer que de fato vai matar um oponente tão poderoso, e xixi motiva o parceiro a se invigar de todos os companheiros mortos por aquele verme de capa. No entanto, ele é afastado por um escudo protetor do Guardião Azul, acionado a partir do cartucho que a Izomi passou pra ele há pouco tempo. Nessa hora, o guardião nota que tá enfrentando o irmãozinho da Rosa, e até se sente mal por ela ter que perder um ente querido, mas decreta o fim de Hibiki. Nesse meio tempo, xixi afirma ter entendido alguma coisa importante, ao passo que o guardião invoca o Leviathan pra mostrar toda a sua força, desejando que a Izomi tivesse ali pra ver sua vingança se concretizar. De repente, Hamaru aparece pra salvar o Eli na hora, e depois dos dois se afastarem, o baixinho alerta que eles sozinhos não são capazes de enfrentar um poder desses. Um cavalo-maria envolvido numa bolha alcança os dois companheiros e causa uma explosão de água, impedindo a regeneração da xixi ao ferir ela gravemente. Com vários outros explosivos iguais a esse último, o guardião volta a atacar Sakurama, que foge como pode, imaginando que todo esse poder vem do artefato divino, e por isso acertou o xixi em cheio. Impondo uma explosão em cima da outra, o ranger da elite obriga ele a frear, porém sua parceira pisa no acelerador com toda a força e ódio ao pegar um carro, detonando o veículo e jogando a lutadora longe ao sofrer o impacto contra o corpo do ranger. Vendo sua parceira no chão e sem forças, Sakurama pede pra ela descansar enquanto ele lida com o adversário, porém ela reconhece a derrota, afirmando que é impossível derrotar aquele cara. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem! Tchau!